Fistadora? Uhum Meu Deus, olha aqui A moto, onda de droga, como é que é? Passa a moto aí Que nódea Tá, parou, ele já sei que vai passar Família, tamo on Vamos deixar o like aí, vamos chegando, beleza? Vai vizer, ó Ó, a amiga deixou o like Oh, dá choque Não Queria fazer uma denúncia pra vocês Pode falar Ó É uma Audi RS-7 Cinza Ó, esse daí, pode abordar Tá armado ainda não roubá meu carro Mocreia Mas parou Ô, pão Me dá de papoio aqui na 23 de maio Nossa, pô Que é onde a gente tá realizando um apreensão Só... Só Mocreia Já virou esquerdo aqui nesse pick, hein? Aí, ó, falei? O que é que eu vou duro, Paulo? Tá aí, abrindo o like? Ok Deixa eu tá abrindo o like Copó Copó Opinote Estacionamento Verde Que é Céli Mini Cooper Laranja Principalmente dois elementos Que é Céli Passando por trás do Hospital São Luís Copó Sentido Poço da Praça Combrou a esquerda Sentido Vanila Copó Passou Loja de Rosca Sentido Morumbi Davi Dolgans Don Marcelo Segue Morumbi, Copó Sentido Ferro Velho Que é Céli Mini Cooper Laranja Final de Placa Primeiro Nono Primeiro Segue subindo Sentido Lixeiro Adentrou Lixeiro, Copó Vem pra capotar Vem pra capotar Vem pra capotar Vem pra capotar Permanece saindo do Lixeiro, Copó Sentido Santamaro Olhou a lâmpa do like Permanece, Copó Em frente à Tiga Vênis Sentido Construção Baterada da Construção Baterada da Construção Copó Vai cair na 23 de Maio Usou a mesma Vai cair Arcadius Pela 9 de Julho Usou 9 de Julho Copó Segue subindo Construção Alta Boa noite Alan Fala comigo irmão Entrou Construção Alta Vem pra capotar Olhetão Unidade pra apoio Vem pra capotar Mano Rodoviero Pelo QTH 23 de Maio Acima do João Goulart Vai cair na 23 de Maio Copom Paralelo à Construção 23 de Maio Sentido Estacionamento Vermelho Maritoneia Dobrou à esquerda, Copó PQTH permanece 23 de Maio Sentido Litoral Dobrou à esquerda Vai cair paralelo ao Globo News, Copom Porto de Gasolina do China Vai cair na Brigadeiro Faria Lima Descendo e vai cruzar o Hospital Luiz Valeu Gleison pelo like Desce o Hospital Luiz Copom Sentido Marina Balan mandou um salve para a barca Salve Valeu Gleison Oxi Segue descendo praia, Copom Praia Direita, direita Direita, direita Entre becos, Copom Entre becos Boa tu zona, Boa tu zona Permanece, Copom Segue subindo Washington Luiz novamente, Copom Dobrou à esquerda Bairro de Pinheiros Bora véia Bora Perereca Dobrou à direita Entre becos, Copom Bora Perereca Bora Perereca, véia Prevalece beco de Pinheiros, Copom Não é possível que você vai conseguir perder a véia É a véia da tua caixa A véia que tá no P1, certeza Tem visual com a equipe, Copom Próximo é o Globo Neves Gabriela Silva Deixou o like Valeu Gabriela Silva Valeu Elias Valeu Elias Visual, Copom Segue 23 mais sentido Museu A esquerda Passou museu, Copom É visual Direita aqui, direita aqui Direita aqui Abaixo do museu, Copom Logo visual Abaixo do museu, Copom Abaixo do museu, Copom Abaixo do museu, permanece Vai cair na 9 de Julho Boa noite, Elias Fala comigo Valeu Nádia Pelo like Valeu Gustavo Vai cair na Tietê, Copom Tietê, que é sério Em sentido indústria Família deixa o like Valeu Vitor, pelo like Permanece acompanhamento Alta velocidade Pelo marginal Tietê, que é sério Reiterando a rede Mini Cooper laranja Possivelmente dois elementos Final de placa 1º, 9º, 1º, Copom Valeu Gregory Pelo like Como você ta irmão? Boa noite Gregory Salve Gustavo Salve Victor Remanece Tietê, Copom Tietê, sentido industrial E aí Willivaldo Fala comigo Deixa o likezão rapaziada Bora deixar o likezão hein família Vai dar tela azul hein Gregory Copom pegou a alça de acesso Direita vai cair na aricanduva Que é sério Dobrou direita na aricanduva Sentido salim para Maluf QTA dobrou a esquerda Entre becos Distrito industrial aí, Copom Vai cair novamente, Copom Sentido industrial Próxima Munetion Canalinha ferra, Copom Distrito industrial Sentido rua Parapuã Dobrou direita Vai cair salim para Maluf Belo ser unidade Vai cair salim para Maluf, Copom Bom demais irmão Como você ta? Dobrou direita, QTA, Copom Permanece Avenida Jaco Pêssego Sentido Vila Suzana Aí um na Gianópolis, Copom Dobrou à esquerda e trentou os vagos Vagos Becos dos vagos, Copom Becos dos vagos Dos vagos Dos vagos Permanece becos dos vagos, Copom Permanece entre becos Ali, 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 ali A unidade primária pode reiterar a modulação Virg, Luiz, fala comigo Pelo Pedro Bueno, Copom Sentido Morumbi Valeu Luiz Fernando pelo like Valeu Elias pelo compartilhamento Família, bora deixar o like Compartilhar live, hein Segue Pedro Bueno Tira o aeroporto Deixa o likezão, deixa o likezão, família, vamo que vamo. Aqui no aeroporto vai cair batalhão da rota. O que é esse aqui do batalhão da rota? Eita, o Paulista apareceu do nada com ele. Batalhão da rota? Vamo embora, família, vamo embora, deixa o likezão. É não, Roberto Marinho. Roberto Marinho? É direto do posto do China. É o Ricardo Brito, pelo compartilhamento, meu querido. É no posto do China? Salve, Gabriel Moreira, vai lá comigo. Vamos lá pro Nilf, cupom. Bora direita. Vamos pegar esses caras aí. E aí, meu cunhado, vai lá comigo. Salve, obrigado pela presença, pelo like. Tamo junto. Essas viaturas não correm nada, né, velho? Tem 23 de maio ainda, cupom. E? Forte race. Tá pesando a mente pra vocês, não? Tá. E aí, Fernando, como que cê tá, cara? Pode ser forte race, cupom. Tá aí. Dois Fernandes na live aí, Fernando. Da Tech Super Telecom. Fala comigo, o QAP... Vem da esquerda, cara. Na Jaco Pêssego. Vem o Fernando Juninho, pelo like. Valeu o Tau Andrade, pelo like. Tamo junto. Que note, rapaziada. Cidade tá pesada hoje, mano. Fernandes não tá fechando. Vai se pipar agora. Não, não tá muito pesada, hein? Não, não. Tá bem. Bora deixar o like, rapaziada. Bora deixar o like. Valeu Wesley, pelo like. Tem que ir pra um pêssego, um pongo. Vai ganhar o endo da Paulista. Vai ganhar o paulista. Vai ganhar o endo do central. E ver se tá pesando pra aí também. Rapaziada, bora compartilhar a live. Vem deixar o like só, hein. Bora que bora. E pra esquerda, rua. Fri caneca. Valeu, Fernando, pelo compartilhamento, meu querido. Eita, tá feliz, peruco, cara. Dá a volta, Nantes. Dá a volta, Nantes. Reto, esquerda, na próxima. Boa. Agora já saiu, mano. Tá aí, eu já saiu. Fica desolado pelo comando do Viara. Mano, acho que ele entrou no estacionamento ali, hein, velho. Dá a ré aqui, Nantes. Entra na rua que você entrou. Esquerda aqui, ó. Esquerda aqui, esquerda. Entra em um desses becos aqui, ó. Esse aqui, ó. Entrou, não. É, eles gostam de esconder mesmo. Aqui eles voltam. Não, não é possível. Ou escondeu ali, ó, e não viu, né. Vira direita aí, vira direita aí, vira direita aí. Atrasa aí. A cara é que não tem saída, Paulo. Não, tô ligado, mas pode ter voltado, pô. A hora que a viatura passou, hein. Vem o amor pelo like. Vem, Fernandão. Vai lá comigo. Vai lá comigo, Fernandão. Vou dar um jeito e eu passo o LSP-D, mano. Olha o meu amor pelo compartilhamento. Brabo. E a turim de sol lá, não viu? O POSSEG, talão em aberto, mini cooper laranja, dois elementos final de placa, primeiro nome no primeiro QSL, último QTH, visualizado pela Alameda Tietê, QSL. Tráfico marcando. O tráfico não pega não, cara, trouxe. Pode marcar então? Uhum. O cara tá muito pesado pra mim o bagulho, velho, cê é louco. Puxa. Segura aí, Bilão. Quase no canto aí. Vou tomar um chá aqui rapidinho. Fica mesmo, não. Muito pesado. Fica bacana. Família, vou fazer um procedimento rápido aqui que tá muito pesado pra minha cidade hoje. Cê é louco. Vou limpar o sketch, né? Cê é o... Falei o Gustavo Oliveira pelo like. Ahn, vou lá em... Cits, hein? Vou deletar essa cita aqui. Vou colocar uma outra. Cê é louco, tá muito pesado hoje, família. Pedrinho Oliveira deixou o like. Falei o Pedrinho Oliveira pelo like, tamo junto, meu querido. Esse é o mod gráfico da Alê, já. Gustavo Oliveira deixou o like. Falei o Gustavo pelo like, como que cê tá, meu querido? Pedrinho Oliveira seguiu a página. Falei o Pedrinho Oliveira, obrigado por seguir a página, meu querido. Minha continência respeita, que a PQRV. Falei o Gustavo deixou o like. Falei o que você gosta, aproveite, tamo junto. Ramon, o que que cê quer, esse gordo? Quando cê deixa o like pra mim, que é porque cê quer alguma coisa. O que que cê quer? Falei o Marcos Hungria pelo like. Fala comigo, Marquinho. Ah, oi, Marquinho. E aí, bacana. Fala comigo. Valeu, bruxão, pelo like. E aí, teus. Capite, já colou? Bruxão Gamero deixou o like. Já colou, Matheus? Não tá enrolando ainda. Tá com medo de levar a bala do choque. Marcos Hungria deixou o like. Mas que ele tá na live do Soares? Tô abrindo o jogo, família. 10 reais no Pix? Não, porra, maluco. Ah, Gustavo, vamos ver, cara. Se tiver bom conteúdo, eu continuo. Se tiver bom conteúdo, eu continuo. Caramba, tá bugado. Tô logando novamente, família. Boa, 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 Matheus. Gustavo Oliveira compartilhou. E aí, vai lá comigo, Marcão. De boa? Tá off hoje, Marcos? Pô, é colo novamente aí, pô. DG, hein, ui? Fecha o Facebook e abre novamente. Tá abrindo o jogo aqui, família. Só um minuto. O jogo mandou mensagem. Agora que eu vi. É, tá foda, mano. Valeu, Gustavo. Tamo junto. Falta três compartilhamento pra cem, família. Três? Quem vai fazer esses três compartilhamentos aí? Quem? Vambora, vambora, vambora. Tá logando, tá logando. Vambora, rapaziada. Bora compartilhar. Tá, era pra ter ido, né? Oi. Bom, né? Oi, Bilal. Vamos ver se resolve, né? Pelo amor deus, viu? Bora, 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 bora. Let's go. Profile, underline, gama. Vou colocar o gama 50. Resolve. Hoje eu quero ir pra um roubar o trem, cara. Ah, roubar o trem. Pra abo ele. Deixa eu arrumar essa viatura. Tá toda amassada. Tamo junto, Gustavo. Eu quero tocar um tiro, cara. Quero testar esse novo fuzil, Paulo. Tu viu esse fuzil novo? Ele fala que vai arrumar a viatura e não arruma. Ah, cês tem kit aí, cês arruma. Falando ele, né? Ó, bonita esses caras aqui, hein? Ah, né? Ah, é só as 23 horas. Cês sabe? O passarinho me contou. Ah. Isso daí não pode, viu, cara? Eu sou anti-RP. Isso que eu ia falar agora, cara. Eu sou anti-RP. Quer me dar advertência? Não. Ah, tá. Eu não. Até os ADM tá fazendo merda aí. Fala aí, Nantes. Sério? Ah. O que que houve? Tava no meio do Pinote e o ADM me quicou, mano. Que isso? Ele me tirou da cidade, tá ligado? Ele que tava dando a fuga. Verdade. Ainda mandou um anúncio, assim. O Nantes tava longe de mim, no Pinote, da Rukan. Aí ele mandou assim. Não pode patrulhar sozinho. É isso, Ramon. Ele me quicou da cidade. Me expulsou da cidade. Marcado. Entendi. Ah, aí me expulsou da cidade, mano. Ainda bem que não baniu. É. Ainda bem que não baniu, né? Meu Facebook tá zoado, mano. Porra, é. Foi NA, foi. Nossa, cara. A porta do Nantes tá abrindo e fechando pra mim, cara. Eu tô ouvindo barulho só. Pera aí, deixa eu ver se... É a minha também, ó. Uai. Foi aqui de novo, hein. Nossa, é pelo Norte. Foi no Norte. Se tu quiser subir pra prefeitura lá pelo meu anti-IP, eu te arrumo uma escada. Tá piadista hoje, né, cara? Um pouquinho. Ramon falou que tá doido pra colar. E só não cola porque tem um merda aqui na viatura. E esse merda é você. Aí é mancada. Eu levo pro coração, Ramon. Ô, Ramon. Ele não vai responder, né, cara? Vai não. Fala pra ele que ele é um... É um forjador. Safado ainda, né? Safado. É um jaguara da pior espécie. Tchidilá, jaguarda. Foi meu. Regoifor. Tu tá animado, cara? Não. Tu não tava onde tu tá hoje, cara? O Facebook pagou. Olha a Tereza Pereira pelo like. Eu tô animado por isso. Quem falou? Nem percebi. Tereza Pereira deixou o like. Hum, é por causa de atualização que tá bugado, né? Então vou atualizar, ué. E era pra ser dia 24, antecipou, ó. Três dias antes. Aí, ó. Tá bom. Oi, João. Ô, João. Você falou palavra com o Ben, não? Não sou arrombado. Não. O moderador tá te enxingando aqui, viu? Ele falou que ouviu. Sai dessa boca de bosta sua aí. Valeu, William. Pôs pelo like. Minha boca de bosta do seu nariz. Ele tá ouvindo coisa, cara. Porque eu não falei, não. Eu acredito mais nele do que você. Ah, então volta a sua live aí. Você volta e vê se eu falei, não. O que é live? É o que você faz aí. Seu anti-RP. É, eu, né? Ai, excelente cerco. Morrado. Morreu. Ah, cara. Eu esqueci de ser no rádio. Nossa, a RP é me vindo agora. Uxi. Era o cara errado antes. Deixa o like. Meu Deus, o Vitor, pelo like. Pegue reto. Sentindo o teatro. Bora aqui, bora, rapaz. Tia esquerda. Vai cair na Avenida 9 de julho. Salve pra Santa Catarina, Lontras. Tamo junto, meu querido. Obrigado pela presença. Pela 9 de julho. O QTA vai cair na 23 de maio. Equipe vai modular, Copom. Remanece, cruzou 23 de maio. Sentindo o Globo News. Segue descendo, Copom. Vai cair na Brigadeiro Faria Lima. Sentindo o momento de desce. Ô, caralho. Nossa senhora. Como é essa, mano? Remanece o acompanhamento, Copom. 9 de julho, lateral do museu. O cara errado, mano. Vai cair no Facebook, Copom. Olha o Paulo. Ei, Tereza, como você tá, minha querida? Facebook, Copom. Facebook. Valeu, Agnaldo. Vamos lá, gente. Pô, permanece o Facebook, QSL. Tá roletando aí, QSL, Avenida Atlântica. Passando o sentido Igrejinha da Atlântica, Copom. Dobrou a direita, vai cair. Joelheria. Tamo junto, Agnaldo. Continua aí, Simão. Que a PQR vem. Valeu, João. Tamo junto. Lateral do museu, Copom. Lateral do museu. Vai fazer o Beco da Árvore, em QSL. O Paulo disse que passa a isolatura, hein? Nessa não. Eu falei, a 17. Serve e isolta a equipe aí pelo Beco da Árvore, em QSL. Isso é. Como que você tá, Tereza? Valeu, hein, Agnaldo. Tamo junto. O Agnaldo mandou um sal pra barca. Salve. Obrigado pelo like, viu, Agnaldo. Seja bem-vindo novamente, irmão. Ui, sequestro. Bora. Cobão, todas as unidades de rede aí, prestar apoio ao sequestro. Que é sério, comando, batalhão, QTI. Esse sequestro aí vai ser igual... QTI e com brevidade. Esse sequestro aí vai ser igual o último que teve. O cara vai fazer sequestro falso. Vamos lá, vem cá vendo. O último que teve, nós levou todo mundo. O último que teve, maluco. O último que teve, maluco. O último que teve, maluco. O meu gesto, pelo like, fala comigo, ó. Como foi esse sequestro falso? Ah, eu não adianto falar não, Marcos. Eu mando apagar os caras seis, velho. Duas vezes ainda. Vou pedir mais uma vez pra apagar o farol, por gentileza. Tá, meu lindo? Mano, eu tô vendo que tem sequestro. Eu sou eu que tô dirigindo mesmo, então. Cadê o Gerraim, mano? Meu, eu tô pensando em Gerraim, cara. Bom, tem tapa aí, só que eu saí. Acho que alguém crashou, Paulo. Eu falei. Eu acho, não. Tenho certeza. Graças a Deus, tudo jóia, Gabriel. Se você quiser, eu agradeço. Vou aguardar ele voltar aqui, né? Olha no e-mail lá. Olha no e-mail. Olha no Discord. Olha no Discord, você tá na canaleta ainda lá. Tá, tá, tá na canaleta. Ah, então ele vai voltar. Só aguardar aí. Aham. Apagou o farol, o cara crashou, você viu? Gabriel Moreira compartilhou. Olha o Gabriel Moreira pelo compartilhamento, meu querido. Tamo junto. O cara tirava o carro do meio da porta. Ele apagou o farol, ele crashou. Aí sim, Gabriel. Mano, meu Facebook do celular tá bugado, véi. Tô, quero trocar tiro. É, Paulo. E RPM no QTH do sequestro, Topão. Copão, como era o batalhão, pelo QTH. Tem um colete aí, não, cara? Major! Oi. Dá um colete pra eu. Peguei, peguei. Peguei o que? Poteiro, você tá, licença? Licença, cara. Caramba, cara! Você tá... É o que? Você tá guardando os coletes do batalhão aí no seu... No seu mutila, cara? Isso aí é duro? Ah, a gente imagina eu, como é? Falei, sequestro falso. Ah, de cima tá a Nil. Ô, melhoras pra ela, Gabriel. Tem problema não, meu querido. Chegue lá antes que consigam essas informações. Vai lá e ajuda. Tamo junto, viu, Gabriel. Obrigado pela presença e melhoras pra sua namorada aí, mano. Fechou, meu querido? Meu Facebook está bugado, rapaz. Vou ter que reiniciar meu celular mesmo, velho. Nantes, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Pegou o Nantes, ô, Victor. Valeu, Wesley, pelo like. Tamo junto, meu querido. Mas cuida dela aí direitinho, beleza, meu querido? Deus abençoe os dois aí. Não é, cara. Ô, Nantes. Sei lá. Já volto. Aparentemente aí é Nil. Trote. Ô, Nantes, tá ouvindo aí, Nantes? Ô, Nantes, tá ouvindo aí, Nantes? Tá voltando, ô, Nantes? Vitor Soubia deixou o like. Nantes! Uh! Ele não responde, não, rapaziada. Ele não responde lá na canaleta, velho. Não é? Por que não, Gustavo? Eu fiz isso agora, mano. Não adiantou. Valeu, Vitor, pelo like. Eu fiz agora, não adiantou, não, Gustavo. E aí, Denner, fala comigo, meu querido. Salve, salve. Deixa o likezão, segue a página, hein? Seja bem-vindo, ó. Seja novo, segue a página. Denner Farias de Cavalho deixou o like. Rapaz... Pô, ontem, hoje eu já tô de boa, ontem, abri live, deu 20 minutos, falei, ah, não aguento não, vou sair. Dormi 10 horas ontem, cara. Gordei 6 horas da manhã. Ontem eu tava cansado, né? Eu vou instalar e instalar de novo, mano. Não, tinha atualização. Eu atualizei, Gustavo. Bom, é matar bandido, Denner. Só que o Gabriel não tá tendo nenhum... O cara acabou de fazer um sequestro falso ali. Só tinha que achar o cara que fez esse chamado de sequestro e meter porrada nele. Entendeu, ô João? Pouca de pato. É o osso, Gabriel, é osso. Entendeu, ô meu comando? Valeu, João Vitor, sete tela pelo like. Ó o sete tela aí. Ó o cara que fala palavrão no jogo aí, Gustavo. Ele que fala palavrão com o Vitor, esse vagabundo aí, ó. Ele que fica falando palavrão com o Vitor aí na viatura. Xinga ele agora aí, Gustavo. Você viu ele falando e eu ouvi também. Ele vai responder no jogo. Olha como que ele é sete tela, ó. Eu não falei nada. Tá vendo como que ele é sete tela? Não falei nada, cara. Com o V. Eu não falei nada com o V, cara. Não, né? Valeu, Denny. Seja bem-vindo, meu querido. Continência aqui é a PQRV. Tamo junto. Dita aí embaixo a exclamação, o Notify, Denny. Dita exclamação, o Notify no chat. Agora desbugou, Gustavo. Agora tô vendo de boa, mano. Qualizou o Face, mano? Pô, anidade de RPM que tem aí do último abacaxi eletrônico. Bora aqui, bora, fez. Não me dá ninguém, não. Paulo, você conhece o Fica Quieto, Francisco? Conheço. Valeu, Binho, pelo like. Valeu, Eduardo Lino. O que é o time dele? Coisou, mano. E aí? Binho, Continência e Café, QRV, irmão. Obrigado pelo like, pela presença. Rapaziada, quem quiser um LSPG top aí, ó. Só chamar o Binho, beleza? Vou me chamar no privado aí, que o cara é brabo no LSPG. Quem viu minha live aí de sábado... Seu policial. ...viu que ficou top, né, rapaziada? Pois não. Posso recolher o bicho aí? Pode sim, meu querido. Fica à vontade. Ah, obrigado. Trabalhador, tá vendo? Obrigado, Aldeus te paga. Boa noite, meu querido. Deus abençoe. Falou, rapaziada. Valeu. Cadê o seu? É nóis demais, Binho. Vamos tentar resolver esse erro aí. Vamos tentar, hein. Daqui a pouco colo na caula. Obrigado pelo compartilhamento, irmão. Tamo junto. Tem dois amigos meus que já vai comprar com você. Pernando, você tem que julgar isso aqui, ó. É RP, mano. É RP. Joga MTA, você tem que julgar RP. Olha isso. Eu parei, Paulo. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Vamos parar de bicho, sabe? De sete telóis lá. Ô, João. Vai colar ou não antes, mano? Então, ele falou que a coisa dele bugou, mano. Ah, mas pergunta se ele vai voltar, mano. Eu vou comer o batalhão QTI da venda de drogas. Do Fox Nulo. Vou ligar pro Gerrard. Cadê o Gerrard, mano? Eu falo que deu uma reiniciada no PC, mano. Vou ligar pro Gerrard. Foda-se. Ele vai voltar. Tô ligando pro Gerrard, família. Acho que não vai ter... Não atendi. Não atendi. Tô achando que tá ocupado. Você conhece a EAD, aviação civil, né? E aí, aviação civil, né, Daniel? Tô comprando. Cupom Comando Batalhão QTI com acerta aí do Confront. Não, é EAD que eu ensinava muito pessoal antigamente. Mexer com MTA, com host de MTA, Eduardo. CT13 QTI ao apoio do Confront. Era ensina a distância, né? Que host de MTA é virtual. Eu falei, eu vou criar uma página de jogos pra mim com o nome de EAD. Aí eu parei com os tutoriais, comecei a jogar e ficou. É EAD Games. Até hoje eu ensino algumas coisinhas pro pessoal aí, né? Mas offline. O Paulo, ele vai tentar arrumar lá. Deu um problema no Steam dele, mano. Nossa, aí fodeu, hein? Cadê o Gerrard? Não manda mensagem pro Gerrard, não? Tamo junto, Benho. Tamo junto. E aí, Phil? Tem isso, Gabriel? Sabia não? Vamos lá. Pelo like tamo junto. Como que cê tá, Phil? Vai colar lá no baroeirinho hoje, não? Paga o farol aí. Ô, Paulo, pelo amor de gerro, Paulo. Tô ouvindo aí, Nantes. Ele não tá conseguindo falar pelo e-mail, não, Paulo. Positivo. Ele tá aberto, mas ele não consegue te responder, mano. Ele não tá conseguindo logar na Steam dele, não, velho. É, não tá conseguindo logar na Steam dele, não. Deu um problema com a net dele lá, ele falou. Ah, então a internet dele, pô. A Steam dele também deu um problema lá. Tamo de moto, então, enquanto é isso. Bora! Ah, eu falo de moto, aí! Chama! Não vou fazer contato com eles, pô. Comando o batalhão, QT. Corroca, ele sim. Pô, você não viu no monumento chinês. Ah, verdade, verdade, nossa! Vai atualizando, Copão. Pô, ninguém clipou. Ninguém clipou, vou ter que baixar lá. Perdão, Copão. O outro mandou no rádio. O que ele falou? O que ele falou? O QP no rádio. Eu vou, Marcos, eu vou, mano. Tem o que fazer, não vou de DJ em cobertura ruim, nem funendo. Mas o que tu fez, tu tomou o bão, Gabriel? Ele tá nil, vamos na paratia aqui, que tá no QTH. Tem vários indivíduos na paratia em preta, Copão. Apoio. QT-13 no QTH. Oi, Paulo, não é só um pouco. Principalmente sorte. Aqui, então, o que quão do comando do batalhão no QTH. Se dando apoio. Vai formar uma boa noite aí, comando vai tendo no apoio, GSL. Ó. Comando vai tendo no apoio, GSL. Poxa, o menino é brabo. Qual que é aqui, Tiger? Tiger, Tiger não, calma, calma aí. Tem que tirar o moto do... Ixi, que é a minha, não vai aí. Vou subir nela rápida aí. Com pôr perca de visual. Positivo, indivíduo. Pôr no mil. Bora lá, atrota a fuga. Ô, mano, será que não é a mod gráfica que você colocou não, Gustavo? Ô, Gabriel. Aqui é a farda não, hein, velho. Tá colocado o capacete, não? Não. Essa é outra. A calça é 29. Deixa eu salvar essa roupa aqui. Já tô salvando. Vai lá, vai lá. A calça é 29. Botão 66. Sapato 66. Essa é a camisa 224. A camisa 224. Só que não seria essa camisa aqui, não. Seria do rádio, mas... Colete tá certo? Não, colete é o 69. Como é que eu achava, eu já te falo. 98 colete, deixa eu ver. 98 colete, Paulo. 98. Acessórios permanece, né? Não, acessórios tiro e coloca a camisa 224. Mandou corre no... No QTH aqui do... Do tipo de dispara aí. Só do um robôzão no QTH, Copão. Olha o Patrick pelo like. 224? Uhum. É, o chapéu é 17. Pelo 23 de maio. Chapéu 17. Vai ter 13 QTI. Como é que o batalhão QTI? Pelo 23 de maio, Copão. É isso. Leonardo Silva deixou... Pelo 23 de maio. Mãozinha já tá. Vai cruzar a Sali Baramaluf. Retornando, Copão. Sentido pra... Puta, tem um braçal, mano. Tô ótimo. Deixa eu olhar aqui o braçal no e-mail também. Ah não, depois põe, vamos embora. QTA direita, barra fundo. Ah, tu vai colar? Ah não, então vamos dar QTA, mano. Fasano tá colando. QTA esquerda, vai cair na avenida... Vai logar agora, ô Fasano. Visual da Paratino QTH também, Copão. Olha a tela. Mesmo caiu aqui na avenida Praça da Sé. Entrou Becos. Pode ser, mano. Ele não usa o que ele falou, né? E aí, Fasano. Vai colar agora mesmo, mano? Posso esperar? Vai ir na Marginal Pinheiros, Copão. QTA. Deixa eu só achar o braçal aqui, Paulo. Dá QTA, mano. Fasano vai colar aí. Não vai ter que ver a turma. Ih... Aí é osso. Aí é osso, não. É bom. QTA direita, avenida 23 de maio, Copão. Não, porque eu coloquei tudo. Eu salvei, otário. Aí. Não, eu tenho sal também. Mas ficou bravo esse fardamento, né? Qual que é o braçal? Já que tem um braçal, qual que é o braçal? Demorou fazer. Copão, troca de tiro. Ah, troca de tiro. Braçal 36. Mochila? Ah, mochila 36. Dá Rokan. Mochila... Eu vou... Não, eu vou... É com a série. Todos os líderes. Troca de tiro, Copão, troca de tiro. Ah, então não, pô. Não, não tem braçal do choque, pô. Realmente. Abatido, Copão. Pega. Pega esse, pega esse. Vou pegar. Guardar a minha motoca. Olha, Sueli, pelo like, como que você tá, minha querida? Sueli Soares deixou o like. Boa noite, Sueli. Como que você tá? Ô, boa noite, minha amiga. Tudo jóia? Tá, Gabriel. É o comando do batalhão, hein? Pode ter que dirigir essa moto um dia, tá? Pilotar, na verdade. Essa moto tá muito boa, cara. Ah, tem que escutar, minha amiga. É... Quem vai de rodinha? Hã? Quem vai de rodinha? Eu não sei. Eu vou ser o vazão, não sei. Eu não sei, não. Eu que não vou, né? Eu sou chefe de barca, né? É nada. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Ai. Obrigado. Obrigado, Bilão. Você me deixou mais feliz com esse soco na cara. Toma, mano. Que filha da puta. Ô, amei, Sueli. Amei, minha querida. Lá, né? Não tô te ouvindo, não, homem. Bisonho. Ô. Fala aí. E aí? E aí? Bom. Vai de Bahia pra de Choque. Ô, senhor. Por que que é tu? Eu? É. Não tá aí, porra. Tá fazando? Você tá com a voz baixa estranha, cara? Parece que você tá dentro do banheiro cagando. Copom, eu tava em conta na motocicleta. Passar da minha pena, Bilão. Eu achei que era o de errar, cara. Eu achei que era o de errar, cara. Eu achei que era o de errar, cara. Eu achei que era o de errar. Vamos lá, fazando. Aqui, ó. Tá baixo ainda, cara. É isso. Para de chover aí. Ô, Bilão. Aí, agora sim. Agora sim. Tudo bom, meu querido? Tá sumido? Bora aí, bora aí, bora aí. Vai lá, vai lá. Ô. Bora. Bora lá, cara. Pua a roupa. Esse policial que vai com você, ele é feito, né? Fazando, olha aí. Eu sou, cara. Olha o meu queixo de bunda, cara. Pera, pera, pera. Pera, me dá uma aí que eu tô com fome. Vamos lá, perguntar o bigode, um bagulho, mano. Opa! Vamos lá, o bigode. Eu tô te ouvindo, pava lá. Agora eu não tô ouvindo mais, não. Tá escutando agora? Não. Onde é? Agora eu tô. Quer ver como eu torna a escuta? Rodoviário, escuta? Próximo, Guilherme, pelo like. Tem uma barca disponível pra eu buscar aqui na praça? Não, tá muito baixo, cara. Bom, só para a parte de rede, onde é de comando corre, aprender um indivíduo aí, que eu tô penaltiando a pé da equipe aí. Eu mesmo tava armado aí com o Evo 3, meu estivo. Copom, tá nil a troca de tiro? Ou tem mais indivíduo? Salve, Guilherme, fala comigo. Salve, salve, meu parceiro. Fala comigo. Família, tá de boa live aí? Salve, Guilherme. Salve, meu querido. Eu mandei salve, irmão. Valeu, Fernando, pelo compartilhamento. Demorou, Denner. Vai lá, meu querido. Obrigado pela presença, hein? Tamo junto, irmão. É nóis. Ô, Paulo. Baixar o Gama aqui agora, né? Que agora eu tô de dia. Oi, cara. Vai me atropelar aí, cara. Fala. O Fasan não tá ouvindo aí, não. Manda desligar e ligar o bate-papo aí. O que é a primária da ocorrência da troca de dinheiro aqui no estacionamento da praça? Eu acho que a primária era justamente os Billy que foram alvejados. Positivo. Positivo. Então segue a hierarquia aí. Quem chegou depois? Civil, se eu não me engano. Civil tava nessa ocorrência, senhores? Não, tava não. Acabou de falar. E agora? Tá mais alto? Agora tá. Tá boa. Tá ouvindo? Tô. Então bora. Bora rápido. Bora, bora. É porque ele leva o headset aí pra trabalhar onde ele trabalha lá no call center lá e quer que o tempo funciona aqui. Aqui fazendo. Aqui fazendo. Mano, bate o ponto não, mano. Não, mas pera aí. Assinou sua carteira agora? Olha, eu tava lá no barra app lá da última vez. Mentaliza força dois aí pra ver. Apareceu as carrizes? Qual que é o seu CPF? O Billy que tá comigo na 113, então que é a P? CPF dele que fala. 19,64. Deixa eu ver se tá acertado. Pera aí. 19,64? Isso. Pô, eu tinha trocado de pône lá, tá ligado? Aí... Vixi, roubou tudo. Como que eu sei o meu CPF, misericórdia, mas vem se eu sei. Mentaliza força sete aí no... Ah, é. Não vai dar pra você ver. É... Vai em outros... Não, calma. É, eu sei ver meu CPF. Eu olho sempre pelo força sete. Força sete dá pra ver o das pessoas. É, então. Mas o seu não dá, né? É, deixa eu olhar aqui. Como é que... 19,64. O dele é o 19,64? Eu acho que tá acertado aqui. É, deixa eu ver. Eu acho que eu tô com o BAEP. Como dá seu nome game? Leonardo Souza? Não, faz a... É, 9,64. Pera aí que eu tô procurando. É, não tô... Não sei ver o CPF. Vê no sete aí, força sete. Não, eu tô olhando o painel. Não, o seu é esse mesmo. Você não tá acertado não, mano. Ele tá no BAEP lá, de rota aqui não. Tem que setar. Tentar setar aqui, né? Que não tava dando hoje. 19,64. Ué, tablet polícia, né? Bora, joga onde, Guilherme? Tablet B é o quê? Aí, ó. Aí, você tá aí, ó. Pronto. Aí você vai tomar um chá. Ixi, pera aí. Tem que tomar chá? É, acabei de setar ele aqui. Ô, Paulo. Pelo amor de Deus, bi. Eu tô com vontade de dormir, meu. Pode ser joga nessa cidade, Guilherme? Pode jogar junto, meu querido? O cara vai se louca. Ô, Paulo. Paulo. Oi. Você viu a parafal, cara? Quanto que é? Quanto? 10 mil, velho. Pera. Mas também deve dar um dano da bexiga, hein? Você vai gastar meu dinheiro com armamento militar, que era pra ser de graça? Sai de fora, hein? Não. De graça, você quer pão também, hein? Se você jogar de polícia, você tem que fazer, né? Ô, Paulo, manda 100 mil na minha conta, que eu cite, você tem? Tem não, eu tô com pouco agora, eu gastei muito. Caramba, você só entra pra 4 mil, cara. 400 mil só. Ha! Ha! Entendi. É mesmo, 400 mil. Então, 400 mil, você manda 100 mil pra mim, você vai ficar com 300 mil. Não. Manda 20, então. Manda 2 mil. Não. 20 mil. Não. Acrescenta zero só, cara. É, o zero faz a diferença. No quê? Não, nem pra ter o stand de tiro aqui, né, vai? Cepol, copia, cupom. No cupom. Tá no cupom ainda. Cepol97. Valeu, Renan, pelo like. Como que cê tá, Renan? Fala comigo. Renan Farias deixou o like. Obrigado pelo like, hein, meu querido. Tamo junto. Olha o Pedro Lima, pelo like, como que cê tá, meu querido? É o João, tu conhece ele, ô, Pedro? Aquele, aquele, é o João sim, aquele que fala assim, ó. Ô, Paulo, pelo amor de Deus, ô, Paulo, cadê o fel? Cadê o fel, Paulo? Aí, meu amor, cara, cadê o fel, cara? Fala, meu amor. Pedro Lima, tá perguntando se é tu. É eu mesmo, aqui, ó, pro Pedro Lima, ó. Aqui, ó. Bom comando do aviário remodelando pra torta de 90. Vai, velho, passa a viatura aí, vai. Cara, essa tag de choque tá muito boa, cara. Nossa, eu apaixonei essa moto. Ele era do BAEB, Pedro. Lá, ele, baca. Olha o Cauã, fala comigo. Cauã Henrique deixou o like. Não, 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 não. Ah, não, lá pra mim não dá, não, mano. Na época do Magalhães, lá sai fora. Tô fora. Aí exoneraram o Magalhães, que ele fez merda no batalhão. Já não é de... Novidade, né? Já não era novidade do Magalhães fazendo isso. Olha pelo compartilhamento, Cauã. Apoio, copom. Apoio! Apoio, apoi, apoi, atrás da munição na praça, copom. Apoio com uma certa. Comandou quase 500 metros. Mas a comandou tá aqui pela concessionária, copom. Mantenha a rede informada. Veículo, copom, veículo, 1.200? Oba! Copom, 1.200. Vagabundo batido aqui, copom, matei dois no corredor. Maravilha. Indivíduo e o vagabundo balei o mic aqui. Balei o mesmo aí. 1.200. Coloração prata saiu do beco. Que a S.L. tá roletando aqui. Edmar de Souza deixou o like. Concessionária. Concessionária, concessionária. 113, QTI, ó, apoio aí. Atropelou o mic, copom. QTH. Prega a bola, prega a bola. 1.200. 2 de julho, 9 de julho. Batido. Tem formos, copom. Foi a batida de metade aí, meninos antes. Eu tô soprando o microfone do meu lado aqui, rapazinha. Sobe aí, Paulo. Parabéns, Félix. Amo Deus. Eu tô soprando não. Não, minha avó. Tá respirando e colocando aí dentro do seu nariz, então. Desculpa, então. Desculpa. Valeu, Pedulinho. Pelo compartilhamento aí, velho. Que é aberto, entendeu? Não tem um mouse de... Não precisa ser no mouse não. Pode ser no teclado aí. Não, mas no teclado é ruim. Não, não é ruim não. É assim, cara. Eu não consigo falar com o doutor dirigindo. Você não quer, porque você trabalha... Pô, esqueci a pistola. Não tem não. Esqueci a pistola, só peguei a doze. Eu tenho a minha pistola aqui. Que é isso, cara. Respeito, tá de bom. Que é isso, cadê? Eu tô sem moral. Bom, forma um perímetro aqui no Beco da Praça, copal. É, rapaziada. Acho que hoje eu não patulho demais não, viu? O Paulo de P1, misericórdia. Que Paulo de P1, cara? Aí, pauta sem moral. Olha lá. Você viu, né? Bora. Vambora. O Paulo de P1, você é doido? Ah, não é não? Graças a Deus. Vai ver o dirigindo. Você vai dar graças a Deus mesmo. Coitado, Paulo de P1. Melhorei a mente. Ah, não lembro o que você falou aqui, cara. Não me lembro. Vamos ficar feliz nessa troca de bola? Mostra. João, daqui a cinco minutos você vai ver crachando aí, fazando. Ou caindo no buraco. Eu vou cantar. Fazando é pior também. Olha esses tráfico aí. Eu vi lá, Cauã. Na praça? No ventilador, né? Eu vi a turma lá. Aí, ó. Tem que ser pulevar. Onde é? O próximo tá nenhum. Ô, como é que faz pra... Pra efetuar, Marcos? Eu vou cantar. Força dois. O Pedro Lima falou que você é um cara horrível pra cantar, João. Não conheço ele, então. É o P1, é o Limbose. E aí, manca doce aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Ô, vocês é muito... Os caras, vocês estão vendo? Foi só pra lá, o P1 Limbose. Ô, pelo amor de Deus, né? Agora não é o P1 Limbose, não. Agora não é o Deus. Só pra informar aí a cautela o... Clipa, Cauã. Clipa, Cauã. Clipa, Cauã. Qual é o QTH? Eu usei tudo na viatura do Nantes. Tudo na prática, vai trocar e tira. Aí, tiro, tiro, tiro praça, tiro praça. Pode dar uma? A comanda tá pelo QTH. Ei, someone follow sleep up there! Paulista do demônio. Cara bravo. Mais um motivo por não gostar mais desse cara, o Ramon falou. Sabe nem dirigir, você não arrumou não. Pois não. O Ramon é terceiro homem, porque quando não tem outro, vai ele. É, mas ele apavora os bandidos, filho. Foi pra você. É o Valorão. Ah, não. Você que pensa. Vou colocar o apoio aí. Você tá defendendo, cara? Não, não é defender não. Tô falando a verdade. Defenderam. Nossa, os bandidos não discutem com ele, porque o povo não te vê, velho. Tira o praça, ó. Aqui, ó. Ô, Rodrigo, alguém vai assaltar, hein? Que rede aí, ô, unidade. Nem arranhou. Ele tá aqui pelas montanhas, cupom. De chapéu pra trás, camisa do Milan, vermelha. Já ficou mandando qualquer que tem aí. Vai melhorar sim, Ramon. Pode ter certeza, mano. A máquina vai ser top. O mesmo aqui entrou no mato foi pra que ele desola. É, o mesmo aqui acabou sendo atropelado por um americano e veio lá botar aqui na rodovia. Não tem nem nessa modulação, não. Barbeiro, mano. Tá tudo perdendo os indivíduos. O que? O Fernando falou que tu é barbeiro. O Fernando falou que tu é barbeiro. É, o Fernando. É, o Fernando. É, o Fernando. Não é a primeira vez que você cola na minha live aqui e você vê ele fazendo merda com a viatura, né? Não é a primeira vez. Olha o Teco Falun, desculpa no like. Família, deixa o likezão, hein? Ah, é, a rádio é lá no Magalão. Bom, fica atento aí, as demais mics aí da Thor. O mesmo aí tava passando rádio com frequência, que é sério. Podia. Cara, a barbeirade faz parte do... Caralho do momento. Não, não faz não. Faz sim. Você capotou aqui outro dia na praia, cara? Você tá falando de mim? Ela não chegou a capotar não, seu mentiroso. Eu volto na live aqui. Nunca mostra. Não, não, senhor. Ela capotou que eu vi. Eu tava na live. Hã? Ari Marques deixou o like. Tem sentido favela, compô. Eu, Ari, pelo like, como que você tá, meu querido? 17 pessoas na live, família. Bora deixar o likezão. Salve, salve, Teco. Como que você tá, meu querido? Pede, meu que não tá com nada. Peguei. Bora. Bom, pode revistar esse mesmo aqui que veio off-to, pra ver se você tá com uma ruim aqui na Gaú. Graças a Deus, meu querido. Teco mandou um salve. Teco mandou um salve. Do QTU e do QTH. Salve. Salve, Giovanni. Fala comigo. Quer ser ele da QTC. Pô, sabe que... Mano... Não, bom de baixo. É isso aí. Gabriel Moreira deixou o like. Marca aí tráfico de droga. Droga, 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 droga. Ei, Gabriel Moreira. E aí, Giovanni? Fala comigo. Esse cara tá vendendo lá em Santos só, mano. Bora bater 100 likes hoje, hein, família. Bora bater 100 likes hoje. Hoje eu tô mais animado do que ontem. Aí, ó. Outro tráfico, ó. Lá no Norte também. Lá também. Mod gráfico tá bonito aí pra vocês, rapaziada. Fala comigo. Sim, velho. Só de te aviso. Isso aí, velho. Isso aí, velho. É isso. Vambora, vambora, vambora. Visual ainda, ó, pai. Tio. Tio ficou sem, mano. O Nuno falou comigo. Falei com o Nuno. O Fasano não vai colar não, Nuno, hein? O Fasano é meu fã e veio mesmo, né? Tá em cima, tá em cima, tá em cima. E é isso, cara. Eu mando mensagem agora, mano. É o Nuno aí, cara. Ele falou que ia te chamar. Eu falei, pode chamar. O Nuno tá aí. Tope, Gabriel. Boa. O Nuno falou que ia chamar um. O Japa queria colar, mano. Pô, eu ia chegar, mas não ia não, né? Chega a notificação direta. Olha o cara de moto aí. Copo, unidade de RPM é que tem ido roubou o trem, hein? Robo o trem? Uhum. Pode ir, então. Pode dar que ter água com nós. Comanda cheia é que tem ido roubou o trem, copo. Comanda o pé e aí é que tem roubou o trem, copo. Ah, vai ficar chupando o dedo, otário. Na rede, copo, roubou o trem, mutivo. Bora trocar tiro, rapaziada. Bora trocar tiro, rapaziada. Vai trocar tiro, maluco, maluco. Se roubar o trem eu nunca vou falar, não. Roubar o trem ele só vinha no segundo chamado. Vinha dois chamados. Copo, muita movimentação no beco da praça que tem troca de tiro. Ah, rapaz, é que tá nessa praça aí, moço. Bom, prioridade de trem, QT, ali. Fui, Chico, é que eu tô, eu... Se faz a viatura do bairro vindo dos cátios. Nossa. Vamos ver pra vocês? Vamos ver pra vocês. 490, QT aí. 3 carros pelo QTH aí, ô, copo. Pô, pode atirar de 12 no robotrem, é... É... Tirar de tudo, mano. Aqui o fuzil é liberado na cidade. Ah, é? Ô, copo, um áudio de prata chegando aí pelo QTH. Copo, com o primeiro batalhão, QT aí. Família, vai ter troca de tiro agora, rapaziada. Tá mudando de local? Não. A gente tá mais perto daqui, tio. Você vai parar aqui pra mim, ó. Fazendo tem que desmarcar pra você marcar, senão eu não vou ver, não. Marquei, você vai parar aqui, ó. Certo fogo, certo fogo é mais. A quantos km aí pra você? 80. Isso é o que eu falei, pode ir. Pode ir, pode ir. Desmarco comigo aqui, né? Aqui, troca de tiro, família. Valeu, Daniel, pelo like. Não tem paulista pra mim aqui, hein. Perto do trailer. Ah, eu sei onde você quer descer, Paulo. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu tava... ... sua mente outros dias aí. Tomou. Tomou a água sua. Bora pra troca de tiro, rapaziada. Salve, fora do vídeo. Eu não achei que nem pistola se for não de uma vez. Tá, cara. Onde que é, gente? Vai de lado. Vai de lado. Vai de lado. Vai de lado. Aí tá bom. Pera aí, para aí, para aí, para aí. Não dá cara não, não. Tá bom? Não ia parar. É que não parou. É uma mente coisuda. Vai de lado. Vai desembarcar. Vai desembarcar. E aí, copo. Muita troca de bala. Tem algum indivíduo no loco? Positivo. 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 Muita indivíduo, copo. Muita indivíduo. Paulo, você viu se tinha cara atrás da gente? O coronel morreu. O coronel morreu. O coronel morreu. O coronel morreu. Troca de tiro. É, pode ser os NPCs também, viu? Os NPCs não. Positivo. Positivo. Positivo, Guilherme, pelo compartilhamento. Dois abatidos, dois abatidos. Boa, pô, copo. Vamo pra lá, 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 vamo pra lá. Bora, pô. Pô, alá. Episódio de mais um indivíduo no 3 do track, copão. Mais um indivíduo no 3 do trem. Você que tá vendo o cara no trem? Não, não. Não, certo. Cuidado que não... Ah, eu vi um. Subiu, subiu o trem, subiu no trem, subiu no trem. É sério, copão, que é sério. Muito mais que baleado, copão. Muito mais, mais. Muito mais, mais, mais. Baleado. Um cando-o, copão, mais um. Cuidado, copão, cuidado. Cuidado, copão, cuidado. Cuidado, copão. Cuidado! Cuidado, calão. A moita atrapalha essa porra. João, tá vivo? Caralho. João, bati. João, tu não quer ver? Mas o outro tá batido. Apoio, apoio. Tem que saber onde o cara tá, rapaziada. A moita atrapalha. Cautela aí, Mike. Tem muita aqui na esquerda. Vem, 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 vem. Porra, filha da puta. Troca de tiro, rapaziada. Tá new aqui. Acho que aqui tá new. Então tem mais pra frente. Já foi 5. O João foi morto, mano. Você viu mais algum em algum lugar? Não, não, ainda não. Não peguei a visão, não. Não? Tem mais conta, você sabe? Não sei te dizer, não tem informe. Sei que a gente matou um em 6 e 7 já. Será que não tá nos morros, não? Alguém tem mais informes? Não tem mais indivíduos? Aparentemente é new. Mas deve ter mais algum. Não foi anunciado nada? Filho Henrique, pelo like. O enxergamento não tem anúncia não, pô. Teve, teve sim. Antes tinha, né? Não sei agora. Luciano Silva, pelo like, tamo junto. Luciano Silva, pelo like, tamo junto. Moto por perto. Vai só me matar na bandeirante. Vai só me matar na bandeirante. Tá new, viu? Só encolher vários inícios. Possivelmente new. Pelo Luciano, pelo like. Eu acho que acabou, rapaziada. Aparentemente a região tá new já. Família, deixa o likezão que aí for novo aí. Segue a página, beleza? Sejam todos bem-vindos. Alguém já fez chamada para o paramédico? Tu morreu muito fácil, João. Que isso, mano? Mano, que que tá... Cate não tá atualizando. Caria. Família, tem pessoa na live que não deixou o like, hein? Bora deixar o like pra nós aí. Ô, Mike. Pois não. Retira o fuzil desse cargo de coleta aí, ó. Já tá colhendo as coisas. Beleza. Vamos juntar todo mundo. Tomou TK? Sério? Aí é foda. Devido aqui do muro da trilha do trem, senhores retiraram os elícitos? É new, pô. Positivo. Já retirei de um, só que o outro já viu a dois. Positivo. 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 Aí eu tinha que ter esse aqui também, mano. Positivo. Positivo. Tônia. Tônia. Tem um rá. Tem um rá. Tônia. Tem de um rá. Tem um rá. Tem um rá. Opa, bati dois aqui. Boa, boa. Pode ver a luz, pode ver a luz. A maioria já vê a luz já. É, show, show. Pode ver a luz, irmão. Hum, o carro tá cheiro. O carro tá recheado. Quem é, Matheus? Quem tá? Lens de 15 colocou algum monte de vagabundo aí, né? Valeu, Aurelio Lopes que eu like. Colocou algum monte de gráfico de vagabundo aí, né? Aurelio Lopes deixou o like. Colocar na viatura do Thor. Mais fácil. Vai me disparo, Popão. Anil, anil. Recolheu os ilícitos dos veículos também, caixa de arma. Positivo. Alguém fez chamada pra Samu, eu fiz, e não tem retorno. Eu acredito que Samu, eu tava com um atendente só. É, então tá de boa. Talaia, tá de boa. Tem quatro, tem quatro WS. É, tem que embocar pra cá, se vai ver tinham chamada. É melhor Ta new Bilon Ta new Ótimo O meu é pago mano Comprado na Patreon Pompom, pode vir uma viatura a quatro horas para deslocar o pessoal que esta ferido aqui E o Ronete Berengola estava no meio disso Mas deixa eu buscar minhas viaturas É, faz assalto ai para tu ver bô Olha o Fernando Cesar pelo like ai Fernandão Bora que bora Ficou barriga de bosta Tem parametro em serviço, Copom? Tem quatro, mas eu tenho chamado e não tiver retorno Vou caminhar os mics então até o... Policlínica ai Estão tudo, estão Mais nada? Tu é metruso? Estão para informar ai Eu fico chamada aqui para eles novamente Estou aqui e tal E o... Estão atendido Estou entendido? Estou entendido Ele fica no GPS ai se estão deslocando Vai dar meu furo aqui Positivo Positivo, estão... Tem duas unidades deslocando para cá Estou vendo não Vamos juntar os... Positivo, vamos juntar os... Positivo, vamos juntar os... Positivo, vamos juntar os... Positivos aqui para... Oxi Bati em que aqui? Em que que eu bati aqui meu Deus do céu? Em que que eu bati ali rapaziada? Pelo amor de Deus Que apê que eu ponho? Rede em X? Ô Fernandão, assim né Eu to mas não falo Você acredita nisso Olha aqui velho Que que é isso aqui? Que apê que eu ponho? Viatura 113 retornando no patrulhamento Ok? Doideira Que porra é essa? Quero ser a unidade Vai entender rapaziada? Em que que eu bati ali mano? Pelo amor de Deus Só no 5M mesmo que tem isso aqui É né clipe né? Não tem nem como você falar com o seu braço não viu João Qual é o vogabundo? Você viu a luz? Yanga verde? Viu a luz João? Porra caralho, vou lá no aeroporto te buscar Alô? Deixa eu vim porra, deixa eu vim Mano to vendo nada ai não Não to vendo nada ai não Que que isso? Calma ai Porra caralho Ô Fel como que você ta? Ô Fel pelo amor de Deus Pai com isso mano Falou O trem ta perto lá ou Marjor? Não quero da pra ver não Mas eu to chegando por ai O trem lá ta estourado ou tu? Eu quero ver então Vamos ver Vamos ver Falou Falou Que ô Marcos? O trem lá ta estourado? Sei lá, nem fui lá não mano Tem que ir lá no hospital buscar umas polícia Vixe Puxo o... O... O parâmetro Meu Deus O parâmetro foi de morte Hum Agora meus polícia já viu a luz Nem vai adiantar não Ó os caras te levou pra ai? Porra Ah tava o seu vazando aqui porra Doutor Doutor você pode me dar um dor flex aqui primeiro que eu to bem tremendo sabe doutor? Tô até nervoso hein tu Ih rapaz Inspira fundo ai que isso já melhora Obrigado viu doutor Porém perguntar quanto que é que vai querer cobrar A polícia ganhou rapaziada Tem que ter poder cara Um... Dois... Três... Cinco... Seis... Maldo cara Que foi Meu 10 pelo like fala comigo irmão Seis... De boa desce Ah! Opa Que isso cara? Que isso? Opa 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 Tudo bem ai pessoal Cês lembram de alguma coisa ai? Marco Silva cara Ai Ai Tá lembrando de alguma coisa ai? Meu cuman ta bem Meu cuman ta bem cara 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 O Michael sumiu O Michael sumiu Eu não to conseguindo desagachar Vem Japa Cadê tu? Bora Assim sim Assis Assis Obrigado pelo like Japa Cola Cola Aguarda no batalhão Que eu vou te buscar ai Alves Chaves Meu amel Pronto Me to onde de novo ai cuman Pera ai Menino ali deitado ali Ai Chaves Caralho igualzinho mano É Cara velho Toquei Ai ai Pouco punheiro aqui me fode que punheiro Ai Porra Ei Tá desgrave pegou em mim Ah não Isso ai não Isso ai não Pelo amor de Deus Mas Cota ele Tota ele Bora 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 Coraes Quero fazer E ai pau Ta pedindo a moto dele ai Vem bora Em comando de batalhão ai Vem bora Tô tem que dar tratamento Não Já deu não 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 Pera ai Pega lá apaga lá tá colado já ai que bomba ah tem tratamento verdade humm let's go let's go let's go baby calma ai ah não ta indo não vambora eu quero dar uma limpada na viatura não entendo não deve ser porque você vai parar a heresia fácil aqui o milhante roubando a moto ai comando paraben né é os que voltaram não sei se você me entende das cinzas vai colar ou não chapa é raro mas acontece muito isso tenho certeza ai mudou de nome agora ou agora é Renan o carinha do chat nunca dole ta maluco você gosta ai de 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 atirar de pistola não é não tu tava de pistola cara tu é burro porque tu atirou de pistola ué eu vou puxar a 12 30 mil km de instante tem nem como vai pode puxar fuzil cara pode puxar fuzil pode andar de fuzil de 12 de tudo não ai tu escolhe um só não eu to de 12 não mas ai tu podia ter sei la eu não sabia que podia ta no fuzil também não pode ficar com os dois na mochila mas você pode escolher entre um dos dois tá 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 o a 12 é o fuzil vai colar lá no barueirinho não felon aqui tem muita trocação de tira né é fuzil é fuzil e a venda de droga exatamente não vai pegar nem a gente eu acho que ele vai falar cenoura frio ai onde é nossa tá vazio a live ta da hora felon felon atualiza o aplicativo no facebook no seu celular e vê se a live melhorou o café ele faz coisa mais rápido mas dura menos valeu que você quer o aplicativo atualiza o aplicativo no facebook no seu celular e olha pra live o é trinta energético na verdade o mínimo é trinta energético vinte chocolate eita coxa ai meu deus cachorro pegou felipe soares deixou o like ó o pau tem uma boca santa crachê crachê é um choque da porra aqui agora que eu falei que tava demorando mas mas tu atualizou o aplicativo eu to mandando você atualizar a porra do aplicativo não to perguntando se o celular sempre foi bom por você não ai foi triste hahaha ai cê tomou e aí o 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 basicamente eu tenho que ficar arrumando máquina entendi é ver se a internet está funcionando caso contrário tem que ver lá no o da hora rapaziada família deixa o like não tem gente na live aí que não deixou like segue a fase né clica dez vezes no like família quem tá na live aí clica dez vezes no likezão o 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 é a última jaqueta a última jaqueta a última jaqueta a última jaqueta eles falou essa mesmo beleza e e e pronto colete e qual que é a calça não a calça só um x 2 3 6 tá cansado irmão calça 2 3 6 3 년 2 3 6 camisa 224 o e acessório zero 2, 2, 4 Isso, e acessórios 0 Ô Paulo, essa jaqueta aqui Ela dá pra mudar e seguir, né, tá? Eu acho que a tua já mudou Mãos 4, viu? Sim, senhor Isso Bora Ó os caras jogando um bagulho no chão, mano Ó aqui, ó Jogaram uma bloca aqui, ó Vou mudar pro Bonfim Ô Paulo, jogaram uma bloca ali no chão, tá? Não, deixa comigo não, pô Tem que passar pra mim Só um lá Ah, lá embaixo Pega a viatura lá, rapidão, lá Pega a viatura lá Ah, não, lá pra mim nem vira mais não, viu, bezerra Família, deixa o likezão Tem pessoa aí que não segue ainda, hein Vai ter quebrado pra tu, né? Vou guardar ela, calma aí Bora do lado do comando lá Vamos fazer a saída juntos Poxa, mudou pro lado dela? Poxa, mudou pro lado dela? Não é o... Vai A viatura chegando, cuidado Ô Paulo, vou subir lá, sub-comando lá Sub-comando? Ah, eu não consigo, sei lá Pô, eu tô sem... Eu tô sem o e-mail lá, velho Eu tô lá no sub-comando lá Paulo, sem novidade Manda um ponto lá, ô Fazana Que eu vou te assinar carteira lá Bora sair juntos aí? Bora, bora Vamos tomar um café? Ah, eu tô carinhando Pode ser depois da meia-noite? Só se tiver rosquinha Cadê, Denny? Já era Cadê, Denny? Solicita funcional lá, Alessandra Fazana Família, deixa o likezão, hein? Vamos chegando, hein, rapaziada Bora que bora Que o choque tá na rua Vamos que vamos Valeu, Robinson, pelo like Fala comigo Valeu, bigode, pelo like Bora, bigodeira Bora Oxi Ai, fodeu, ué Bigode gametlai Deixou o like Aí da cidade, família Ei, Soares Continua esse irmão Que a PQRV Como que você tá? Aí da cidade Aí é foda, mano Robson Alves Dutra Seguiu a página Ô, Robson, obrigado por seguir a página, meu querido Minha continência Respeito que a PQRV seja bem-vindo Espero que eu goste, aproveite, irmão Vai Logando novamente, rapaziada Caiu a cidade pra mim, mano Você tá alfazando aqui enquanto tem isso? Ah, não era pausar não Aqui no Morumbi De morro em morro eu subi Ah, caiu pra você também? Então foi pra geral Todo mundo olha E eu vou fazer Toda a minha história Ah, ah E quando nós não é terra Ah, ah Meu pausar não, irmão Ah, ah, ah E quando nós de Ah, ah Praça 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 E aí, DJ Fala comigo, irmão É tu dando a polícia já, mano? Boa, irmão Boa Como que cê tá? Vamos que vamos, hein Vamos que vamos Tu tá na Rádio Patrulha? Eu solicitei funcional lá duas vezes, ó Não assinou você não? Ué, peraí Não Aí tá aparecendo pra me solicitar de novo Foi todo mundo ou só eu? Todo mundo Foi todo mundo Foi todo mundo, só tu Paulo de la Cruz Nossa, ficou muito louco isso daqui Ô, Nuno, fazer uma abordagem, mano Que essa arma aqui é muito louca, mano Quando eu tava trampando com o sargento de auxiliar Aí o sargento ficava com essa Todo mundo entra na canaleta lá, respectivo Cachorro Aí o sargento gostava de andar igual essa que o Paulo tá Lucas Rodrigues Cavalcante Tô ligado, Paraguai Vamos que vamos Olha o Lucas pelo like E aí, Fazão? Eu ri pra caralho de tu, Paraguai Esses dias, mano Tava rindo pra caralho de tu, mano Abordando o cara Não sei se era você ou se era outro Ô, Paulo Oi Não tem a bandoleira, não? Funcional? Eu entendi Pra não ficar no peito, não A arma, né? Um cara bem... Não lembro qual que é Vai ter, tem Verdade E aí, tá faltando alguém? Eu acho que é em mochila, velho Deixa eu ver se eu consigo aqui Pera aí Tá faltando alguém, Paulo? Acho que o Eduardo tinha caído, faz ano Mano, pega Atraindo Vamos ver se tem bandoleira aqui, mano Dá uma olhada lá Ok? E aí, Paulete Ah, vambora Não tô achando a bandoleira aqui, não Não, vambora, vambora Você viu lá ou paul? Qual que é a viatura? Você fez? Eu já fui trocar lá Eu já sentei lá, pô Mano, os caras deixei... Deixa eu ver, Tiago Deixei esses bagulho aqui, mano No chão, velho Meu Deus do céu, cara Qual é que é a viatura? Qual é que é a canaleta? A sua é de comando Suárez aí Ele já tá lá A minha é subcomando Deixa eu ver, pera aí É a 92000, Nuno Bora Pô, Japa, não é aquele comando não, Japa É comando de Anchieta lá Lá em cima, primeiro lá Quem é que tá aqui? João Suárez Peraí o 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 Suárez Vai, vai 125 Ele tá cafungando Eu não uso a peste pra falar não Essas arruelas, mano Mochila 125 Deixa eu ver Três 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 Obrigado. Vai ter 27. Cadê o Soares? Está ali na frente. Vamos lá no Soares lá. Cara, estou com o colete errado, João. Volta, 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 volta. Estou com o colete de rocam, pô. Qual que é o comum? Está com o lente de choque, pô. Não, não, não. Estou com o rádio de rocam, pô. Falou, mano. Estou vendo coisa pra mim. Ih, o rádio aqui, mano. O meu colete aqui, Zé. Ô, Paulo. Sem novidade, hein? Está certa que é 127 a bandoleira aí, ó. Ah, top. Mochila. Quando você tira, ela fica? Não, não. Se você deixar aquela lá, ela buga. Aí aparecem dois avamentos. Entendi. Demorou. Vai fazer o giro? Vai, comando, Designe. Vai, bora. Não vai. TROCKER! TROCKER! Comecei, amor. Comecei. TROCKER! Tá gostando, não? TROCKER CURRIENTA TROCKER CUSSO TROCKER CURRIENTA O Paulista deu de maluco. Não, 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 não é o Paulista não, não é o Paulista não. Ele deu de maluco. Pera o cupom. Tu não morou com o tom já, hein. Paulo, você vai ter que marcar o fazenda. Eu tô dormindo, Paulo. Eu tô dormindo. Eu tô dormindo. Eu tô dormindo. Eu tô dormindo. Copom, é a rede em X? Eu, prossegui. Copom, só pra informe, como é que vai iniciar o patrulhamento, KSL? Qualquer que eu uso, é só solicitar mesmo. Copom, só pra informe. Copom, só pra informe, como é que vai iniciar o patrulhamento, KSL, 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 K Esse aqui é a P, que ele ri bem, irmão. Bora, cola. Obrigado pelo like. Vai colar, não? Bora. Agora esse cara, ele choca. Gosta aí, Joe. Vai, Joe. Vai, Joe. Bora, Tuzão. Bora, Tuzão. Bora, Joe. Pelo piloto de universidade, quer ser ele? Bora, Tuzão. Desce, desce tomando a cabeça. Faculdade permanece por trás da faculdade, sentido Alphaville. Motorcicleta, Kavazaki, um elemento. Dobrou a direita, vai cair na Avenida Paulista, atrás do campo de golfe, topão. Verdade. Muito, muito. Segue subindo a Avenida Paulista, sentido Tequila, topão. ETA, dobrou a direita, vai cruzar. Sentido Atlântica, que é sério, Atlântica. Leuzinho, né, pelo like? Vai cair na joalheria, topão. Kavazaki, um elemento, final de placa, 0, 5, 4. Beco da árvore, beco da árvore, topão. A viatura passa. Ah, mano. Dando QT, ah, P1, limbo, topão. Qual o último QT, ah? Sentido Tietê, que é sério, pelo industrial. Mesmo fez o beco da árvore, aí. Porto e placamento, cupom. Final de placa, nulo, quinto quarto, 0,54, que é sério? Elemento de vestimenta preto, aí. Meu Deus, cara. E aí, Gerra, vai colar não, irmão? Vambora? Valeu, Eliseu Catussi, pelo like. Vai lá, aí, a hora que tu acabar, tu me avisa. Fechou. Aí, tá testando, olha, espetinho, lá. Demorou. Ficou olhando pro outro. A hora que o Fazano terminar de fazer os bagulho dele, aí, pô, ele vai no... Eliseu Catussi, deixou o like. A hora que o Fazano terminar de fazer os bagulho dele, aí, na árvore, ele vai no P1, beleza? É P-Teste. Beleza, Gerra, cola. O que eu trago isso aqui? Isso. Valeu, Gabriel Moreno, pelo compartilhamento. Ô, Eliseu, obrigado pelo compartilhamento, meu querido. Boa noite. Obrigado pelas 50 estrelinhas aí, Eliseu. Minha continuidade sem respeito, que é a PQRV, irmão. Bom dia, bem-vindo. Eliseu Catussi compartilhou a live. Deus abençoe as 50 estrelinhas, Eliseu. Valeu, Guilherme, pelo like. Valeu, Marcelo Silva, tamo junto. Guilherme Lopes deixou o like. E aí, Guilherme Lopes, fala lá comigo. Tá no barulho de pneu aqui, meu. Fala, Marcelo. Na direita. Ele é zero. Deve tá bem, inclusive, elas, mano. Boa moto deve tá, meu. Marcelo Silva deixou o like, bora compartilhar a live, beleza? Quem puder compartilhar a live em peso aí, vamo que vamo. Aqui na cidade os caras tem como traficar em cima da moto, mano, é foda. Nossa, zoado, hein? Zoadinho. Sério? Uhum. Guilherme Lopes mandou um sal pra barca. Bom, como a gente tá modulando, as equipes aí que tá fazendo patrulhamentos com vista ao tráfico de drogas na praia, ó o tela aí que é sério, os indivíduos podem estar dentro das lixeiras aí, escondidos. Haja vista aí que o tempo foi muito pouco aí pra se evadir. Você é paulista também, hein? Excel, a equipe conseguiu escutar barulho de motocicleta no local? Fazendo patrulhamento em vistas aí no QTH. Você é paulista? E aí, Fili, boa noite, meu querido. Fala comigo. O João, é um i3. Qual o processador tu tem, João? Mano, eu não sei, véi. Depois eu vou te falar. Mas tem que melhorar o processador dele. Foi longe agora. Tá muito longe, muito longe. Vou dar QTH. Volta, João. Volta, 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 volta. Vira à direita. Beleza, agora vira à direita novamente. Entra nesse bico da esquerda aí. Aqui não tem saída. Claro que tem. Aqui não. Não, eu falei aí, eu falei reto. O comando cheio tá deslocando o Bravo 4 à carga, quer ser aí? Bora, Guilherme. Vai, vai, vai. 113 QTI ao QTH. Tomar a casa. Se os dois caem aí, uhum. Vou com a carga de suprimentos, rapaziada. Vamos que vamos. Olha o Lucas, Elias, pelo like. Aqui, ó. Aparaty. Vai no aparaty ou não vai no rock? Vai no aparaty, vai no aparaty. Visual do aparaty, Copo. Pela ponte verde, que é ser ali. Deixa aí, Copo. Faltela deslocamento, unidades. Segue sentido industrial. QTA. Vai cair no Morumbi, Copo. Aparaty preto. Vários elementos no veículo, quer ser ali? Vai cair no Morumbi. Tem quatro. Quatro elementos no veículo, possivelmente, Copo. Aparaty preto. Final de placa, o nono, sétimo, oitavo. Vai cair na principal do Morumbi aí. Segue a Avenida Santamaro, Copo. Em alta velocidade. Doblou direita, Rua da Paz. Possivelmente, Bico. QTA dobrou esquerda, paralelo ao Megamall. Vai cair atrás do pôr de gasolina do Megamall, Copo. Dentro é o mesmo. Segue o segundo Rua da Paz, Copo. Vai cair na grota, Grota, Copo. Grota. Copo, um visual tá pelo bairro de Santamaro aí, quer ser ali? Com a Avenida Santamaro, quer ser ali? Sentido praça. Bom, vai passar o poço de gasolina na próxima praça aí. Quebrou a direita, sentido Brooklyn, Copo. Hospital São Luís. permanece no Brooklyn aí, Copom. Pegou a Juscelino Kubitschek, sentido Barra Funda. Feijatura pra apoiar, Copom. Copom, estacionamento da Federal, quebrou a esquerda. Loja de barcos aí, que é sério? Quebrou a direita, Copom. Barra Funda. Rua Barra Funda retornando praça. Voltou pra loja de barcos, Copom. permanece, vai retornar pra praça. Sai fora, Tuzão. Sai fora, Tuzão. As duas viaturas aí no estacionamento central. Tem uma moto atrás dando apoio. Creio que seja apoio, viu? Se ficar seguindo, pode disparar. Sai fora, Tuzão. Sai fora, comediante. Copom, permanece. Vai cair na Avenida do Estado aí, que é sério? 9 de Julho, sentido Vermelho, Copom. Vamos lá, rapaziada. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, zon. 9 de Julho descendo ainda, Copom. Sentido estacionamento colorido. Pegou a direita, Copom. Vai passar em frente ao estacionamento colorido. Entre becos aí, que é sério? Vai cair na São Nicolau, Copom. Região do Butantan, Copom. Butantan. 20 de março, viatura pra cercar. Bora, Tuzão. Bora, comediante. Bora, comediante. Bora essa boba. Vai, 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 vai. Caramba, se a Spin tivesse linda aí, você ia dar bom. É, mano. Os caras não sei o que que se parou ali. Copom, Guarapiranga descendo. Eu tenho tempo de pensar, mano. Copom, 9 de Julho, 9 de Julho, Copom. Monumento Chinês, com uma certa. Nossa. Brigadeiro, parei ali, mas descendo sentido o cave, Copom. Copom, aparentemente quatro indivíduos aí dentro do veículo da Paraty, que é ser ali. Sai fora, Tuzão. Paulista. Copom, retornando aí pro cave, Copom. Batendo o Paulista pra vocês ali? Não. Cabe perda, Copom. Cabe perda, direita, direita, direita. Desliga o giro, desliga o giro. Só o primário e desliga o giro. Copom, vai sair na praia. Vai sair na praia, Copom. Bora, Tuzão. Permanece, Copom. Vai pegar Guarapiranga. Copom, Guarapiranga, Horda da Praia aí, que é ser ali? Bora, comediante. Para essa boba. Para, Tuzão. Para, Tuzão. Varei da praia, Copom. Horda da praia. Pegou o calçadão da praia, hein? Desceu, desceu, desceu. Hum, pegou quase esquerda. Esquerda novamente? Eita, boa. Permanece, tatuagem da praia, Copom. Desquera, desquera, desquera. Segura. Vai pegar o Washington Luís subindo. Washington Luís. Eita, boa news, Copom. Olha o mod gráfico que tu gosta aí, Fernandão. Estacionamento laranja, Copom. Estacionamento laranja. Sai fora, comediante. Vai acabar matando esse maluco, velho. Pô, dação dele. Coletou estacionamento. Excelente ser com unidade. Pegou aqui, Julio, Copom. Tu vai tomar tiro, vagabundo. Sai fora, vagabundo. Tu vai tomar tiro, vagabundo. Aqui, Julio. Tu vai tomar tiro, Tuzão. Sai fora. Sai fora, Tuzão. Sai fora, Tuzão. Pegou a esquerda. Subi no sentido Angélica, Copom. Levado de angular. Sai fora, Tuzão. Eita na Brigadeiro Galvão, Copom. Vai pegar a Praça de Santaéia. Avenida Praça de Santaéia descendo, Copom. Tira o praça. Motocicleta seguindo as unidades aí, Comando. Avenida 9 dígitos, da RPT. Motocicleta seguindo as unidades aí, KSL. Copom, sob o túnel da Brigadeiro Galvão, KSL. Bebi sim, Fernandão. Motocicleta seguindo o pinote e liberado de espada aí, KSL. Positivo. Positivo, vai estar em casa com a motocicleta se ela chega perto. Não precisa dar tiro no cara, pode dar uma espada para dispersar. Copom, se ele não apresentou risco, se ele não gerou risco... Avenida Angélica, Copom. Não libera de espada, KSL. Contela, se ele tá seguindo o pinote, ele já tá me oferecendo risco. Perigo iminente. É só não disparar no cara. Eita, poxa. Família capoteu. Feliz a Paulista, Copom. Família também. Vai, vai. Faltou subir em cima do frente. Mini Cooper. Neto, quer ser? Faltou subir em cima do carro, vai sair na frente. Faltou ir pelo outro lado. Fechar, velho. Ia dar certinho. Copom, vai cair mansões, vai cair mansões. Tem muita unidade aqui. Então acerta o viatório, velho. Vai, vai, vai. Verifica uma viatura para abordar essa moto aí. Agora é o carro. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sai fora, sai fora. Sai fora, tuzão. Sai fora, comediante. Toma, otário. Toma, otário. Caiu, pega ele. Gruda ele. Caiu. Foi uma anete de pinote, Pompom. Sai, peraí. Olha, uma rola. Fila pro Thiago. Basta ele logo, Pompom. Amando geral para não tirar, não. Faltou a controlação, Pompom, detendo. Ele tá seguindo esse ator, você tá no risco. Lógico. Tá, pô. E, Pompom, eu tenho deixado ele entrar. Venham, mano. Meu Deus. Aí eu faço o cheiro certinho. Salve, meu rei. Pompom, venido a tua trabalho aí. Que sério? Pompom, eu tô no capé aqui no batalhão. Agora é só finalizar o pinote aqui e a gente já te busca aí. Fechou? Maravilha, maravilha, Pompom. Vamos junto. Valeu. Pegou a esquerda lá aí. Pompom, é de becos da grota. Fecha, fecha. Quatro, zon. Quatro, zon. Vai, 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 vai. Pompom, vai cair na pista de skate de Santamaro. Esquerda aqui, esquerda. Retornou, Pompom. Retornou. Pompom, Santamaro ainda. E diante de Santamaro vai cair na rua Amador Bueno. Retão, retão, retão. Retão, direita. Direita, direita. Retornou bem com o sentido antigo quarto do GB. Longo visual. Esquerda, esquerda, esquerda. Não vi, não vi. Colocou esquerda e sentido letran, Pompom. Sem visual da equipe. Esquerda, esqueça, esqueça, esqueça. Visual, visual, Pompom. Letran. Altam Santamaro. É esse becos do Vanilla, Pompom. Becos do Vanilla. Quatro, zon. Vai, 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 vai. Bem, quando a viatura não passa, Pompom, vai cair. Antiga Bênis. Antiga Bênis. Saiu na Cracolândia, Pompom. Cracolândia, vai sair. Visual, Pompom. Cracolândia. Vai sair no principal da Cracolândia. João? Ah. Visual, Eduardo Prado, Pompom. Eduardo Prado, próxima construção. João? João? Alô, alô. Bora, bora, bora. Pompom, pegou o beco, vai cair na rodovia. João? Vai cair, vai cair. Porém, o negócio tava no cidade. Ô, João. João, pegou a linha de trem. Alô, alô. Bora, João. Bora, João. Bora. Oxe, carai. O que que deu aqui? Eu não sei. Vai lá. Tá em cima da gente, mano. Copom, trilho de trem aí, que é CR. Vai cair no Brooklyn, vai no Brooklyn. Vai cair no Brooklyn. Vai cair no tudo aí, Copom. Pede na Federal, vai na Pede na Federal. Beleza. Viatura, fecha pela Barra Funda lá, Copom. Fecha pela Barra Funda. Barra Funda não. Brooklyn não. Pode ir no Brooklyn. Viatura, fecha pela Justelina Kubitschek, Copom. Direita, 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 pô. Vai sair na Justelina Kubitschek, Copom. Para a ti. Direita novamente. Direita, direita. Segue a call, João. Pode ir falar. Aí, ó. Tá retornando aí, Copom. Que é foda, não é, cara, no buraco. Tempo parado, senhores. Retornando pelo Tio de trem, Copom. Olha o Japa de P1. Tá. Desce, 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 desce da rodovia, desce da rodovia. Vai. Vai lá no CAB. Vão sair no CAB de novo, Copom. Visual, Copom. É, Nil. Visual, visual, eles estão por baixo. CAB e PM, CAB e PM. Esquida ali, esquerda. Desce aí, desce aí, desce aí. Vou pular aqui? Não, acho que não. Desce aí. Mas vocês estão ligados que aqui é liberado, né? Direita. Caô. É. Porra, não é isso? Ô, ô, ô. Nossa. Cara, que que eu bati aqui. Tem visual aí, Copom. Último visual pelo KPM. Aí é chutado aí, assim, assim. Lona Trump, pelo like pelo compartilhamento. Oi, irmão. Deixa eu estar no frio. O aparatinho caiu. Se for aparatinho, está passando aqui atrás. O aparatinho está atrás do estacionamento colorido. Colorido. Isso aí? Colorido é reto, pô. Reto, reto. Aham, aham. Foi mal com o fundico. O fundico laranja. Vai informando, Copom. Estou voltando. O aparatinho está atrás do estacionamento colorido, Copom. Estão passando, estão consertando a aviatura. A, aparatinho, viu? Aí, aí, aí. Velho, Tuzão. Moro na cabeça. Perdeu, perdeu, perdeu. Moro na cabeça, Tuzão. Moro na cabeça. Copom, atrás desses aviários coloridos, QCL. Entre becos, Copom, sentido Bahamas. Beco do Bahamas. Segue subindo, Copom. Vai cair na Atlântica, QCL. Atlântica, sentido Facebook. Pode assumir o lugar. Que isso, cara? Eles que me rodaram, você não viu, não? Eles que rodaram. Eles que me rodaram, cara. Desceu 25 de março, Copom, sentido cinema. Longo visual. Adentrou cinema, Copom. Cinema, vai cair em frente. Segue cinema, Copom. Dobrou a direita, que é sério, vai cair na 9 de Julho. 9 de Julho, próximo a Ambul das Artes. Segue sentido a Ambul das Artes pela 9 de Julho, papão. Dobrou a esquerda novamente, lateral. Tá no estacionamento lateral do museu, papão. Sem saída, sem saída. Ali ele vai rampar, ali ele vai rampar. Passou o beco sem saída aí, papão, possivelmente vai pegar de GT. Segue, pô, você deveria ter seguido, pô. Ali minha vetura não passa, papão, Facebook. Ali minha vetura não passa, papão. Dobrou a esquerda, sentido cinema novamente, papão. Adentrou cinema, vai cair por trás do cinema. Brigadeiro Faria Lima. Pelo Jaqueline, pelo like. Lateral do estacionamento colorido, papão. Segue Guarapiranga em frente ao pier. Tudo bom, irmão? Segue descendo Guarapiranga, papão. Dobrou a esquerda na 9 de Julho, sentido a Ambul das Artes. Sem alteração, papão. A papão acerta, papão. Permanece. Vai cair em frente ao museu, QSL. Dobrou a esquerda lateral do museu. Possivelmente vai fazer o beco da árvore. Positivo, papão. Beco da árvore, QSL. Vai cair na Tietê. Segura, segura, bilão. Perdeu, perdeu. Vamos ficar quieto, Francisco. Que massa. Tietê, papão, sentido industrial. Jogou mais pra esse jogo. Jogou mais pra esse jogo. Sem visual da equipe. Vou guardar. Na frente. Dentro o túnel do esgoto, Paulo. Esgoto, esgoto, esgoto. Visual da palha Tico, pô. Possivelmente é dentro o túnel do esgoto. Entrou não. Tá quebrado aqui? QT, aquapão. Sem visual. Entrou nunca. Não entrou não, João. Não tá quebrado. Entrou sim, entrou sim, mano. Entrou sim. Até agora, Sarinha. Valeu, Vitor, pelo like. Valeu, Christian. Pelo compartilhamento, pelo like. Aí, ó. Eita, porra. Calma, João. Mas você tá em alta velocidade, mano. Calma. Ah, eu não vi, pô. Pois é, mano. Mas calma. Pô, visual. QSL tá no túnel do esgoto. E possivelmente vai cair no prédio da Federal. E o QSL, o que tem? O que tem? Faz um cerco no prédio da Federal. Possivelmente vai cair lá, eu compão. Permanece o túnel. Pertelica, mas eu pago. Pô, João. Que louco, mano. Bora, comediante. Bora essa bomba aí, Tuzão. Passando agora abaixo da barra fundo, eu compão. Permanece o túnel. A Delta, ajuda a fechar aqui, Delta. Vai sair agora, Tuzão. Pelo certo, verdade. Vai retornar. Bora, Tuzão. Bora comediante. Bota essa bomba. Tá retornando. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Que certo. Permanece o esgoto aí, Copom. Valeu, Gustavo. Tamo junto, irmão. Como que você tá? Caralho ia ser lindo. Vem da esquerda. Voltado? Vai no circularidade. Vai sair no... Tá passando embaixo da 3 de maio, neste momento. Acho que ele voltou, não voltou não. Parece que voltou. Vai cair na Tietê, Copomando? Capotou, capotou. Vai pela Tietê. Sai do túnel e vai pela Tietê. Entra pela Tietê. Não te aperta, Copom. Vai pela Tietê. Se a gente estiver surgindo por lá, a gente pega ele. Não te aperta na rede. Não te aperta no esgoto. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Que é FL? Que é Tico, Copom? Tá ruim ou tá frio? Tá baixo. Tom, vai pra Tietê, mano. Onde você vai? Ele tá no esgoto. Ele tá no túnel ainda, cara. Toca, não deu nada a bater. Fora, Rodrigo. Vai na mão, Copom. Mais três. Toca ele na dança. Sei lá, mano. Ponto, tem dois na mão. Que é o Tietê, Paraguaião. E aí, Palma? Vai falando de o Garão. Capiatura, Manito. Pra trás do túnel, né? Positivo, Paraguaião. Dois já foram capturados. E os outros? E os outros? Tá comigo aqui, Tom. Eles quebraram a direita ou a esquerda? Eu tô indo. Direita ou a esquerda? Segura aqui, segura aqui. Volta, volta. Dá ré, dá ré, dá ré. Dá ré, dá ré, dá ré. Dá ré, pô. Eu tô tomando energético. Dá ré. Segue a cal, pô. Qualquer coisa, deixa eu descer. Vai lá, vai lá. Ele me derrubou. Permissão, pesado de espado. Negativo, negativo. Paraguaião, Paraguaião. Qual que é o T-H, Nuno? Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Desse o rádio, não sei, Bacan. Parou de Deus, senhor. Parou de rádio. Dois no visual do subcomando, Popão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Cai ela. Cai ela. Vai, vai coi. Positivo. Então, você tá na mão, né? É, não consigo levantar aqui. Vai, 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 vai. Matou ela. Segura. Doer se divida aqui na viagem da duster, quer dizer? Cadê ele? Cadê? Cadê? Tomiu. Ele fugiu. Tomiu. Vê se tem alguém segurando ele aí. É que ele limbo. Limbou, limbou, limbou. É o Takashi a véia, mano. Limbou mesmo. Estacionamento vermelho virou a direita no sentido... A 23 de maio. Que roubou o bagulho. Ele que roubou, velho? É, com certeza. Vocês estavam roubando o que, velho? Fala pra nós. É, nós assaltamos os caras no caminhão de eletronico. Esse Takashi aí, mano. Qual que é a cena dele? Passa pra caminhada pra nós que nós alivia pra você. O que é a cena dele? Acho que ele foi de Limbosa. É o do Felipe Alê. Então, ele roubou o cara lá, tá armado. Roubou o caminhão de eletronico. Tem que te repara aí. Roubou o caminhão de eletronico lá com arma de fogo na mão. Ô, minha viatura, cara. Tô vendo até o radiador, cara, da viatura. Caralho, o cabelinho. O cabelinho roubou o bagulho duas vezes, cara. O que que ele roubou? O kit médica, mano. O kit do carro. O que que é o Francisco, velho? Ah, o Takashi tava passando a fita pra você, não tava, não? Como assim? Ah, abandonou a nossa localização. Que fita, velho? Que fita ele aí, ó. Pô, olha se ele tá no turno ali, o P1 passou. Ô, rapaziada. Separa esse mano aí dele lá. Troca as ideias com ele lá do outro lado. Não, não troca as ideias, senão vai ficar. Vamos trocar as ideias com ele lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cala a boca. Qual é a caminhada aí, tiozão? Ei senhor, não roubou a Nubank. Roubou a Nubank? Não roubou a Nubank. Aquele caminhão era da Nubank? Aquele caminhão era da Nubank. Roubou vários cartões. Eu fui sequestrado. Foi sequestrado. Não tenho nada a ver com essa senhora aí. Tem nada a ver? Não. Me derrubou por quê ali na frente, Cebolinha? Tropecei no meu cadarço. Correu por quê? Por que não parou? Você foi sequestrado. Eu parei porque eu não corri, senhor. Entendeu? Não tenho nada contra o senhor aí. Se falar muito, não vai dar certo. Estou expulando pra nós aí. Qual é que foi jogado? Qual é que foi a caminhada aí? Roubou a carga lá, senhor. Merda! Moça! O que que significa isso, cara? O que que fez isso? Perdeu o controle. Perdeu o controle. Tá tudo bem. Caralho, o que que fez isso? Você vê? Caralho, viu? É um maluco, velho. Eu vi desgoto ali. Caralho, moleque. Eu pensava que nós era dois, velho. Tá tudo bem. Quem tava lá, Laranjinha? Foi a véia, senhor, que tava dirigindo o meu carro. Já trabalho, Sari. Imaginei. Nós roubou a carga lá, senhor. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Aí deu ruim pra tudo. Mano, a calça dele tá de bege pra mim. Ele nem ajudou ele, aí ficou bravo. Pra vocês também? Acho que tô. Ele tá com a calça bege. O senhor, nós roubou a carga do caminhão lá, que nós tava precisando de sabonete. Pra quê? Sabonete pra quê? Pra tomar banho, senhor. Dá banho na minha avó. Não. Não. Sua avó é aquela ali? Aquela ali, senhor. Quem é esses dois caras que estão no porta-malas ali? Ele não fica quieto, Francisco, hein? Tô aqui, tô aqui. Olha ele lá, ó. Cadê no porta-malas ali? Cadê no porta-malas ali? Cadê no porta-malas ali? É, ué. Rodou todo mundo. Você tem sorte que esse P1 aqui tem um olho biônico. Ah, tá ligado? O P1 é brabo. Eu não desacreditei dele ainda. Não passou, não. A placa não tá quebrada, pô. Pô, vamos tomar um FQF todo mundo lá e... Ô, Paulo. Oi. E o nosso P1 que era o Japa? O Japa tava... O Japa tá a mais, viu? O Japa tá. Pensa num cara ruim de P1, hein? Cadê ele? Tá indo a tua frente. Que isso? Que aí, ô... É polio roxo, cara. Tudo certo? Tudo certo. O que que você tomou pra fazer desse jeito aí? Ah, um FQF, né? Que isso? Fica que é Francisco. E o suspiro de baixo. Com carquejo. Pavela. Nós só respeita ela. Vocês obedecem tudo ela. Nós desmanchamos a carro e ela é 0-1 lá do bagulho. Nooo, sortou tudo, senhorita. Eu tô soldando. Ela que manda lá, senhor. Ela que manda. Se ela manda, ela mandou. Vamos lá conduzir logo lá. Vamos aí, vamos aí. Qual que é o BOD? Senhor, me solta aqui que eu preciso usar o negócio. O barguinho aqui me bateu, senhor. O caminhão do Nubank. Senhor, eu vou morrer. Preciso me curar. A gente não vai correr. Vai mesmo. Olha lá. Eu vou morrer. É sério. Vai, vai. É sério, é sério. Deu um espasmo aí. Se você me arrumar um kit, repara, eu deixo ele colocar a bandagem. Aí, senhor guarda, não bota a mão em mim, não, hein, senhor guardinha. Aí, vou, vou, vou. Não tem guarda aí, cara. Tá com a força na boca. Pra arrumar a minha viatura ali. Ô, polícia, sério. Preciso só passar a bandagem. Não passa, não. Ela vai morrer. Ela que manda na favela, senhor. Cadê? Vamos aí, cadê o Jabo? Jabo. Bora conduzir. Ô, me ajuda aqui que eu acho que ele foi, mano. Ele foi, ele foi. Eu erro toda vez, cara. Nossa, eu vou morrer aqui, mano. É, Marginal. O bagulho é louco, filho. Gostou, Marito, quando era mecânico? Vai em Paraguai? O que é que a coça do Bilão ali tá marrom pra mim? A bege. Esses dois presuntos aqui. É, tá com o BO. Tá com o BO. Pra mim também fica, às vezes. Vamos aí, Paulo, então. O que é a primária? É isso aí. Ai, já demorou. Vamos aí. Pode ir lá, comanda. A gente vai... Quer colocar o... Os dois da minha vida tudo ali? Só vai me chocar o grano. Os quatro? Tá, vai, 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 vai. É certo. Tira, tira aí. O mais engraçado é ver correndo karma na mão. Ô, Manito. Bom, Manito. Muito bem? Muito bem. Tranquilo. É mentira, né? É mentira. Gente, tá muito cheiroso hoje, hein? Gente, tá usando perfume. Seu soporte, olha é da Jack T, né? Seu soporte, olha. Você lembra daquele... É, gente conhece esse cheiro, viu? Seu soporte, olha é da Jack T, né? Eu conheço o que? La branca. Aquele novo branquito da Alonso e Soporte, olha. Domingo legal, muito velho. Tá chimando o que? Tá chimando o que? Tá chimando o que? Ô, Manito. Ô, Manito. Não, não tem que te... Não, não tem que te... Não, não, não. Não, não, não. Tem que te... Não, Manito. Não, Manito. Não, Manito. Vocês sabem o que acontece. Tem que tomar o que, ô? Carquejo, velho? Carquejo com FQF. Carquejo? Carquejo. E o FQF? Pegar no meu e dar um beijo. Carquejo com FQF. Ui! Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, meu Deus do céu. Foi. Foi. Era assim, viu. Vai pra toca lá. Ela que manda na favela, senhor. Ela só respeita. Vamos lá. É na outra. É na outra aventura. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É a outra querendo andar na veatura de commander? É a outra querendo andar na viatura de commander. Isso? Verdade, senhor. É na outra. Então remove ela aí. Bora, João. Agiliza, João. Oi, eu apareci ali porque eu tinha caído na limbose, viu? É, eu imaginei mesmo. Ô, Nantes. Ô, Paulo. Oi. Chega aí para não tocar ideia rapidinho. Ixi. Ô. Quem é o maluco que jogou na rádio tirando a ordem que eu dei? Disparando pneu. Comandos. O tenente fala assim para vocês aqui. Do batalhão não. Do batalhão? Comandos do batalhão. Ah, entendi. Quero saber se ele comanda só os policiais dele. Eu achei ele. Eu respondi porque você está na primária. Você viu que eu respondi a ele? Eu falei não. Está seguindo o perigo iminente. Minhas equipes... É que, mano, eu esqueci de falar. Minhas equipes estão autorizadas. Com certeza. Ele estava chamando a polícia. Ah, já pensou do gozadinho. Todo gozadinho. Está sem moral. Está sem moral. O cabelinho não acertava o bagulho, velho. A velha está sempre no bagulho, velho. A velha é aquela. O que dá pra cá, meu polícia? Eu estou com vontade de virar uma coxinha, hein. Você quer levar um tapa no meio do seu escutador de televisão? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bora. Tá, tá, tá. É, senhor. Eita porra. Você está tirando a viatura ou tiozão? Os caras falaram que o Nuno... Não é não, né? Uma carroça do... Os caras falaram que o Nuno estava de sete telas. Por isso que achou nós, ó. Não estava não. Um que ele falou que viu vocês entrando aqui. Aí eu falei... Não entrou não, porque a plaquinha... O João é sete telas, João. É, eu também acho. Ele é... Não, mas se é... Não, se é vocês, nós é de boa, velho. Não, mas... Nós não liga, não. Eu não sei o João. Ele falou que não. É, nós não liga, não. O que é? O que é, cara? Para. Se for ação, ação séria aí... Mas se for o Pinotzinho, nós nem liga, não. Não, foi sete telas, não. Não, foi sete telas, não. Não, mas não dá nada, não. Não liga, não. Tá, mano. Tem dois ventiladores aí. Eu estou com dois ventiladores. A hora que ele falou que vocês entrou no túnel, eu falei... Não, entrou porque a plaquinha não está quebrada, ó. Depois vocês dão uma olhada para vocês verem. É verdade. O pai tem uma visão biônica, filho. Não é com um queixo desse tamanho? Podia dar para guinchar um carro no outro, né, mano? Com a porguinha, você dá uma hora. Pô, velho. Cala a boca aí que o seu adentador está pé caindo. Cala a boca, sua chapa quando mexe, dá um fedor da porra. O que é isso que eu vou vir agora? Quando você fala, sua chapa escapa e sobe um fedor de galinha. Matou agora no mobilete. Tá roda lá, o torno. Tem um queijo aqui, meu Deus. O engraçado é que o adiador da viatura está para fora, velho. Tá, tá. Está para fora. A viatura está só o calango, mano. Vai, mudou a delegacia, velho? Mudou, é lá no norte. É lá no norte. Nossa. Qual é esse? Se desse para abrir mais uma, dá choque, hein? Vai, dá ou é? Abriu a Rokan. Vamos? Vamos, velho. É, dá para abrir a de motos, vai de motos. Tem a Tiger nova aqui no adicionário aí. É, vamos de moto. A Tiger é boa, hein? Cê é doido, moço. Vamos aí? Vamos. Eles liberam a nós aqui. Vocês vão ficar até mais tarde ou vai sair já? Eu vou sair agora, não, mano. Eu sou lá para meia-noite meio, meu irmão. Os meninos estão de Rokan, dá para abrir outra Rokan também. Tem ventilador aí na frente. Olha aí, eu não entendi qual. Quem está de Rokan? O Miron e o Sargento lá. Então dá para abrir mais uma barca aí. Ah, a gente abre uma rádio padoca lá. Não, dá para abrir mais um monte de choque. Qualquer coisa o Miron vem aqui, ué. Vocês querem abrir? Eu vou. Eu vou. Deixa eu ver com o Miron aqui. A véia do vidro, a véia do vidro. Eu vou, caralho. Na hora que tomar o chá não volta mais. Não, se a véia for dá para vir mais uma viatura aí. Eu vou, mano, eu vou ficar mais um tempinho. Vamos ver com o Miron aqui, espera aí. Ô, tá, Caí. Você já me puxa, mano. Beleza, eu te puxo lá para o batalhão. Dá para vocês em viatura, mano? Só para Minas Gerais. Só para Minas Gerais. Bora, bora. Eu sabia o que você ia falar. Volta para o batalhão então, cara. Aí você vai para um... A gente só tem que prestar uma ocorrência. Beleza. A gente vai prestar uma ocorrência aí. Tem que ir lá no batalhão então. Os meninos vão colar lá. Fechou, fechou. A rapaziada é isso. David Inberto. Tô brincando, véi. E aí, senhor, tá tendo muita ocorrência aí ou tá fraco? Bastante. Esqueceu de mim, comando. Esqueci não. Agora que acabou o pinote, cara. Eu vou passar agora aí. Tu tá por onde? Tá na DP? Tá na DP. Vou passar em... Cinco minutos, no máximo. Cinco minutos. Maravilha. Falou. Muito engraçado. Aqui, ó. Ô, você vai colar mesmo? Senão eu vou designair um treino. Vou, vou lá. Vou, vou. Tu já vai lá para a rota. Se você mandar aqui, já vai. Beleza. Eu vou te guardar lá na rota. Tá. Vou guardar seu primo, né? Tem tia aqui? Eu acho que não, né? Ah, vamos prender logo então, Bilão. Desalgem ele aí. É. Desalgem ele aí. Qual que é... Como é que vocês pegam no tablet da polícia? É... O painel PM. Isso. Painel PM. Nossa, sem querer. Não, fica tranquilo. Ô, foi mal. Tirou a lupa dele. Dá-lhe a primeira, véi. Se não tem garagem. Se você der... Cê vai se matar aí, porra. Qual que é seu CPF aí, Joe? Qual que é seu CPF, Joe? Corre essa. Corre essa aí. Qual que é seu CPF, Joe? Gente, vocês vão morrer, caralho. Qual que é seu CPF? 10 e 38. Nossa, nossa. Meu Deus, véi. Olha aqui, porra. Que porra é essa? O Bilão é maluco, tá sangrando. Eu mijei na cueca, galera. Vou no banheiro. Tô mijando na cueca. Eu mijei, eu mijei na cueca. Algemou o Paulo, cara. Algemou o Paulo. Eu mijei na cueca. Algemou ele aí. O Epifante tá desalgemado? Desalgemado. Eu mijei na calcinha. Como é que prende nesse tablet aqui, pelo amor de Deus? Ixi, moiou. Chegou. O delegado chegou. Aí, eu não sei prender não. Ainda bem que o Charlie chegou. Pô, tô sangrando, véi. Opa, senhoras. Prenda ela pro roubo aí, ô, Charlão. Não, aqui nada. Ele sempre deixa sair pela porta. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vou botar o gás aí pra eu. Posso aqui, mano? Vou girar um pouquinho de choque. Aqui, aqui, eu tenho. Ô, Milão, cê tá no batalhão? A gente tá indo pra delegacia ainda, cara. Beleza. Tá, vamos desprender o maluco. Fechou. Quem que tá lá no batalhão? Tá o Gerard. E a minha equipe vai deslocar pra lá pra te aguardar. Tá, tranquilo. Deixa eu ver já. Oi, oi. O troco aqui. Eu não tenho, eu não sei se ele tem. Hã? Ele tem. É meia-noite por aí, Pernando. Quer café, quer revir? É isso, foi um bom acompanhamento aí. Pernando tá não. Não tenha nada. Caralho, mano, buguei o meu óculos. Ah, eu não fiz isso não. Ô, caralho. Aqui, peguei aqui. Valeu, mano. Eita. Coloquei a fada errada. Dejama aqui, dejama aqui. Não, dejama aqui. Não, dejama é mancada. É? Foi só pra mim. Entendi. Não, eu coloquei a fada errada de novo aqui nessa porra sem querer. Esse aqui é o Fica quieto, Francisco? O rádio patrulha. O menino tá pedindo pra zerar uma ilha pra passar o gás lá. Bora, João. Bora, Chico. Paraguai, molido. Virô, eu vou guardar vocês no batalhão lá, tá? Positivo. Aí tá... Tô esperando em Chico voltar aqui, que ele tá fazendo o model. Corta do batalhão, hein, Virô. O que é isso? Fala comigo. Como é que tão? Jumaganata. Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo bem? Ah, é você, Paulo? É você, Paulo? É você, Paulo? É você, Paulo? Eu vou guardar o rádio também, né? Aí... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Capotou, capotou, capotou. Prestar a ocorrência. Ih, caiu o capô aí. Caiu o capô, não tá inteiro. Caiu o capô, nada não. Tá inteiro, acabei de arrumar. É o para-choque. Ih, pra mim tá inteiro. Pelo Daniel, pelo compartilhamento, tamo junto. Dá pra ver o radiador de novo. Bora lá pro batalhão. Tá de brincadeira, cara. Ah, não. Só guardando e coisando agora. Tá vendo o radiador, Paulo? Tá vendo ou não? Tô. Ah, cara, claro. Vai aí, Paulo. É uma ocorrência. Desculpe, como eu sei, como eu sei. Mas a gente vai lá pro batalhão pra... Remodular. Que tem 2 meninos pra remodular. Tem 3 minutos. Pode também ter, Copama. Eu vou esquivar na terra. Eu vou esquivar na terra. Eu vou esquivar. Ah, não, pô da QTA, um bilão vai de X aqui e lá eu desembola Qualquer coisa se lembra Fechou, fechou Valeu O mesmo tá na mão, copo Ô Paulo, dá pra fazer o seguinte Você, a Véia, tá caixa na viatura E eu e o Mirão de uma cancheta Não, 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 peraí que o Gerard tá lá também, pô, no batalhão Por isso mesmo, você e o Gerard E a Véia Eu e o Mirão de uma cancheta, pô Pode ser, então Mas o Mirão tá com mais um lá Então vai ter que vocês três Ele já tava de moto Então você vai de moto com eles, né Copão, prioridade total, copão Possivelmente ele já tinha ido mesmo Quer sério? O Gerard vai... Não, o Gerard tá errado, pô Por que tá errado? O meu atalhão segue a VTI Você, a Véia E o Putaca, três Mas o Gerard, quatro Aí tem o Mirão E o menino que tá lá no batalhão E o menino que tá lá no batalhão Vai ficar dois Não, o Gerard tá no batalhão, pô Então, Paulo Presta atenção, cara Eu até engasguei aqui, ó Você Você Ataca E a Véia Três, certo? Mais o Gerard, quatro Viatura Fechou? Fechou? Aí tem o... O Miron O sargento lá E eu Aí dá pra abrir ou uma montanxieta Ou mais uma viatura Tá E o Fasano? O Fasano vai te x, tá? Aí vai Eu vou te x, vou te x Não, Daniel, você perder sem conta Uma crise dentro É vontade de te dar um soco, cara Copom É... Baepe No QAP Fica quieto Porra Ô, Baepe Eu tive um imprevisto aqui Que acabei... Acabei acapotando o... O caminhão aqui Boa, comando O Santo é meu centro Boa Tá maluco Tomando Só Não Eu tenho Eu tenho Sele É... ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ E aí o coronel vai ligar. Alô, coronel. Ô, Paulo. Oi. Você tá indo pro batalhão, né? Já estou. Como, como é? Eu tô no QRU aqui e tem quantos aí pra remodular? Já fizemos os acertos aqui certinho, pode ficar tranquilo. Não vai precisar? Aqui é a barca? Não, não vai não. Tá no sequestro, que é sério? Beleza. Valeu. Nós estamos no QRU de roubo de carga aqui. Zé, onde vocês estão? Os malucos pularam tudo na água, mano. Aí um morreu afogado aqui e nós pegamos. Pô, já já a gente desloca aí pra apoiar. Valeu. Valeu. Agora cadê o Epifane, mano? Que desmuta lá? Por favor. Daniel, depois você volta, cara. Amanhã você volta aí. Tamo junto. É a FI. É a FI. Ouviu, Paulo? É nóis. Me desmuta no rocanxieta lá, por favor. Ah, eu também tá feio. Manda pra mim essas fotos aí. Ô, João, me ajuda a colocar essa fada aí, cara. Que eu fiz merda. Bora. Cê me desmutou lá? Aonde? Me desmuta na canaleta do rocanxieta lá, por favor. Tô preso? Não consigo sair, velho. Ô, Epifane, pera aí, mano. A minha arma aqui deu que errar. Vai eu, comando. Vai eu, comando. Vai, Nuno. Vai, Nuno. Vai, Nuno. Vai, Nuno. A sua tá do Maitá. É tudo pra apoiar no porto aí. Ô, João, fala aí a numeração pra mim que eu perdi. Jaqueta é a última. Jaqueta é a última. Isso. Calça 236. A última, a última. Isso, a última, a última. Tá, calça 236. Sapato 97. Calma, calma, calma. Sapato 97. Calça 236, essa aqui. É, essa aqui. Não, só a jaqueta de vocês que tava errada. Qual que é o colete padrão? A farda do Maitá. Sapato não tava com 97, não. O 97 é o maior padrão. Colocou o padrão. É o maior padrão. Camisa 224. 224? Isso. 234? 224. 224. Acessório zero. Pronto. Acessório zero, isso. Aí já era. Acessório zero? Já era. Pronto, acessório zero. É, mãos quatro, viu? Mãos quatro, verdade. Mãos quatro. Já tô aqui. São mil ou a M4 tá igual a SCA? Ah, se você quiser colocar a bandoleira aí, é mochila 127. Eu vou de pistola porque eu sou o P1. Nossa senhora. Ô, Paulo, me desmuta uma rocaxinha, por favor. É engraçadinho esse voo. Minha arma quebrou, velho. Nossa, tô cheio de berro aqui, mano. Munição. Ô, coronel, peraí. É... Onde que pega a arma aqui? Porque eu não... Ô, Paulo, você tá saindo do batalhão? Vamos sair agora. Não, eu nem tenho acesso aqui. Eu nem tenho acesso. Mano, tem uns caras nadando aqui, os caras que roubou a carga, eles tão no sentido aeroporto lá, mano. No sentido aeroporto? Aeroporto. Vai pelo aeroporto lá e entra. Beleza, vamos deslocar pra lá. Você entra no aeroporto e pega a esquerda. Eu vou te formando aí. Claro, me desmuta lá, Paulo. Qualquer coisa, entra na rádio. Beleza, beleza. Falou. Mano, tá certo o símbolo do lado? Bora que tá tendo o pilote na água aí, senhores. Bora. Bora. A gente vai em qual viatura? Pega lá, porque você que vai de P1. Não, eu vou normal. Não, vai de P1, pô. Eu vou de P1. Não, o Paulo, o João já tá, pô. Não, não, o João vai de moto, pô. Eu vou de P1. Ah, então eu vou de P1. Não, eu vou de P1. Escolha uma barca lá pra gente embora. Homem, fala onde tem a arma aí, ô Paulo. A arma é aqui, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Que aqui, ó. Nada direito, viu velho. Que preocupão. Lucic 139, e no QTI do Banco Central QC, ali. Ih, Banco Central, ih. Visual comando. Ele vai sair no aeroporto, Nuno. Que bugado, cara. Puxar 22x2 pra mim? Eu não consigo. Ih, eu acho que a minha tá zoada. Não dá nada, eu arrumo. 22, 2. Tem serviço ali no negócio. Puxou? Não, eu puxei. Aí, ó. Plotagem. Trava aí. Eu acho que é a 11. Não é minha não, essa daqui? Ah, é a minha. Eu tô viajando. Vai. Para, já. Ô, Gerard, vai de terceiro homem. É plô? Como é que é? É plô. Entra a 11. Vai de terceiro homem. Coloquei, ó. Tacó aí. Ó, vai mudando, vai mudando. Cadê a velha? Tá pegando armamento lá. Tá mudando ou não? Essa aqui? Não. Segundo de choque, tem que aparecer aí. Só pra informar, é no aeroporto ou nesse cais aqui? Calma aí. Não consegui achar lá onde que é o... Pode ir 17 mesmo, vamos na canaleta lá. Não conseguiu? Aeroporto. Onde é o negócio de serviço? Vem aqui, ó. Copom, viatura pra coer aí no aeroporto. Eu não consegui abrir o baú lá, mano. Não. Os indivíduos estão roubando a carga de eletrônicos. Eles estão nadando aí, saindo do porto, estão nadando no sentido aeroporto. Que sério? Acho que é aqui, ó. Nem eu sei, mas acho que é aqui. Três indivíduos nadando aí, copom. Olha aqui. Com a mochila da Nubank. Vai sair no aeroporto. O portador aí. Ih, mano. Será que tiraram o meu bagulho? Ah, pra mim também tá aparecendo. Vem no outro aqui. Fechado. Qual é o seu CPF? Deixa eu conferir aqui. É 26. 26 o quê? Vem, você é 26. Preciso de apoio aqui no robobanco central, que é sério. Quanto é o time do 26J? Ah, mas eu não tô conseguindo nem abrir o painel, mas... Me pegou essa na rede aí, copom. Rael, Rael, deixa o ar. Ô, Rael, aproveitar que você tá na live aí, mano. Me senta de novo aí. Parece que o meu painel sumiu, cara. Não tô conseguindo abrir ele aqui, ó. Pra setar os caras. Consegue fazer isso pra mim aí? Paulo, você vai ter que setar nós, né? Não consegue aceitar nenhum rádio da polícia. É estranho, mano. Peraí que eu vou setar aqui. Você tem um grupo? Eu também tava assim. Tem. Peraí que não tá abrindo, cara. Peraí. Comando, tamo no aeroporto. Informa. Consegue aí, Rael. Sem visual dos mesmos. Alguém removeu vocês? Mas tá excluído da parada. Vai pela ponta, beira no mar. Não é que trocou o painel, eu acho. Peraí, então. É painel PM? Eu não consigo nem acessar o painel PM. Não, né? É, não. Que verdade. Tem um braçal, mano. Vou olhar, Binho. O que vai fazer? Vai abrir barca? Vai abrir mais moto? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Miron, vai você, o João e o seu menino aí de moto. Ah, tranquilo. Não precisa ir pra barca, não. Meu menino não. É sargento. Deixa eu só terminar o Bel PM aqui. Vamos lá. É que eu já tô resolvendo aqui. Eu peço pra prefeitura com a coisa. Fala aí, Paulo. O que você precisa? Eu não tô conseguindo abrir o painel, não, cara. De acertar os caras, não. Não deu problema, agora. Eu tô tendo que corrigir isso agora. Era o painel que tava fazendo com todo mundo cair de servidor. É, não consegue ser, velho. Você consegue setar o Takashi pra mim, a vó, velho. Mas eles já estão aí na polícia militar, não tá louco? Não, não tô conseguindo acessar nenhum banco. Não, mas eles não estão na rota, mas eles estão na polícia militar, se não me engano. Eu tô dentro dele. Não é? Deixa eu olhar a coisa aqui, peraí. O Epifânio. Oi. Você tá com o set da polícia militar também não, nada? Não. Não? Tá não, Rodão. Ô Major. Ô, Paulo. Qual que é o seu CPF, Epifânio? Olha aí na minha cabeça aqui, ô, Silvão. 19, 77, 1 ou 19, 77? E o do Silvão é 26, 54. Isso, o do Silvão é 26, 54. Verdade. 19, 77? Ô, Paulo. 19, 77, isso. Qual que é essa jaqueta aí mesmo? 19, 77. E o outro é 26, 54. 26, 54. É a do lado dessa aí. Aí, tô no rádio. Por favor. Rouba o banco central, tô roubando. Certe aí. Ô, Paulo. Valeu, meu querido. Tamo junto. Vou pegar a arma lá agora. Pera paixão. Consegue desmontar ele lá na canaleta ou não? Tenta ver lá. Vou desmontá-lo agora, vou desmontá-lo agora. Por favor. Meu braçal tá diferente do de vocês também, mano. Ô, Miron. Oi. Pera aí que eu vou olhar agora, Vinho. É muita coisa, Vinho. Vou só desmontar o cara aqui e pera aí que eu já vou olhar agora. Segura aí. Segura aí, Vinho. Não sai da live, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aqui a calta certa. O João. Ô, Pão, vou em farm aí, Dócona. O João? Oi? Você é um João. Verdade. Repetitivo. Rapaz, essa M4 ficou bonita, né? Brava. Nossa. Ela não tá M4 não, ela tá mais cara, né, Mário? Tá uma escar, L, Mário. Parece que não é escar, escadar, escadar. É, ó. Não vai dar certo, não. Olha ele vindo correndo, ele vindo correndo. Eu tô setado já. João, pra mim você não tá mutado não, cara. Tá bom. Vambora, rapaz. Já tá dormindo muito setado, vambora. Ih, onde é que é a entrada de serviço? Você não deu, não? Não, onde que é? Vai no computador ali, ó. Vê se funciona pra tu. Aqui, ó. Cheguei. Espera aí, Ribinho. Tenta aqui. Se não der, você vai ter que tomar chá. É aqui em cima? É. Se não der, você vai ter que tomar chá. Ih, vai ter que tomar chá, hein? Ó, toma um chazinho aí, já era. E eu também, então. Uhum. É, não tá aparecendo. Ah, no mapa aparece? Deixa eu ver. Eu não consigo nem jogar QTH na rede, ó. Ah, não. Você não tá coisa pra mim. Você vai ter que tomar chá. É, vai ter que tomar chá. Espera aí. Deixa eu olhar o Binho aqui agora, senão o Binho vai me bater. Binho, 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 Binho. Não mandou nada não, Binho. Mandou nada pra mim não, Binho. Mandou errado aí, bacana. Tá na live aí, Binho? Mandou nada não. Vai sentar o comando? Ah, vamos ver com os caras aí. Pegou um colete sobressalente? Peguei. Peguei, cupom. O João tem que desmuntar aí. Ah, ela só precisa ficar camuflada, não. Ele tem que desmuntar aí mesmo aí. Ele tava com a pistola, né? Fechou, Miró? Fechou, valeu. Valeu. Miró. Copom, PNOR, TIAUDE. Mediações da URB, cupom. Ah, tô ligado. O Paulo, eu tô mutado lá sim, mano. Ele não tá tanto, cupom. Ah, não, mano. Essa skin que eu tô com ela aqui, que cê fala, Binho? Vai cair no Cibinlanês. Mas todo mundo é mutado lá. E da Rio Branco? Não, não. É na cauda rocanchida. Ah, skin do verão. Aí, rapaziada. Ó, o LSP D do Binho aí, ó. Compensa comprar, rapaziada. Quem tá querendo o LSP D aí, ó. Me chamando no PV aí, ó. Eu tô mutado lá sim, mano. 200 reais quem me comeram, 250. Tem vir pela página aí e faz a 200. Tem viatura e isso aí. Ai, eu falo. Fala que não tem permissão. Fala que eu não tenho permissão pra falar. Fala que eu não tenho permissão pra falar. Ah, então é só com o Soares, mano. Então é o Soares que não sai. Não, beleza, beleza, beleza. Tá, tá caindo na Bênis. Tá pingando a pós de ocorrência agora. O Bonfim tinha liberado pra você, não tinha antes? Ah, então. Eu vejo com o Bonfim. Vai lá, vai lá, vai lá. Só o Silvão, né? Mas já dá pra ir que já tá funcionando aqui. Pelação da Mara, o Copão. Ele vai brotar ali na hora que nós subir. Ele vai brotar, quer ver? Aqui lá é... Lá é... Você sabe onde você entrar? Oxe, onde você falar, eu vou. Então, tem como... Tá situação lá. Mano, tem a talidade. Eu acho que eu nem vi, peraí. Ó o Fernando aí, ó. Pelação da Mara, quer sério? Ô, Silvão, o Copão, não é tá indo aí, Copão. Tá ligado, Copão? Ô, Copão. É reforço solicitado na rede. Vagabundo. Escrachado. E o Silvão vazou. Olha o Copão, tá ligado. Aí, deu ruim? Ah, eu ia... Não, ele vazou mesmo. Eu ia ver, Copão. Ele desistiu, esqueci, ele, Copão. Bicho, três demais. Ficou baixo. Olha aí, Paulo. E aí, eu saí do batalhão agora, deu um problema no set dos policiais aqui. Ah, tá. Não, demorou. Nós estávamos com o maluco na mão aqui. O que acontece? Os caras estavam roubando um volume de carga. Aí, na hora que nós chegamos, os caras pulou, mano, na água. Tá ligado? Aí, um morreu, aí, nós desgatou ele, que é sério? Só que aí, nós ficou fazendo um cerco lá, mas não deu certo, não. O que é o maluco? Aí, que é sério? Beleza. Vocês vão deslocar o banco central, comando? Vai precisar, aí nós vai lá. Ah, não sei. Parece que, né? Quer deslocar lá só pra dar uma olhada? Vou, vou. Só vou deixar um mano aqui no hospital, que tem um ladrão morto com nós aqui. Morto não, desmaiado, né? Beleza. E assim que o senhor deslocar, você me fala, então, que a gente desloca também junto. Valeu. Pode manter aí, ô, Bilão. Vai nas ocorrências? Qualquer novidade, é, qualquer novidade o comando chama a gente. Cadê eles? Estão onde, Soares? Ele vai pro hospital agora. É uma venda de drones. E aí, Bil, conseguiu fazer os terros? A banca central, que é CL? Ô, Bil, quantos mic faltam aí? Quantos policia faltam? Três mic, meu pão. Três mic. Três. Seis ou três? Três. Três. Se vocês quiserem, a gente vai. Eu tô de boa na lagoa. Tem, tem, copone. A gente desamou de lá ir pra outra racha, que é sério, mas tem o copone. Esse quer ter H marcado? Ah, é do banco, mano. É, não usa o local, então. Se vocês quiserem, vocês falem aí. A gente vai, mano. Eu tô de boa, assim. Pode ir. Você quer ir? Eu tô de boa, mano. O que você falar, tá falado. Pá, ele quer ir, pô. Não, não. Tô de boa. Eu não ligo, não, mano. É, vamos esperar o bigode designar aí, mano. É, eu não ligo, não. Valeu, fica quieto, Francisco, pelo like. Como que você tá? A venda é de droga. Marca aí, ó. Vamos pegar uns... Bora, 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 bora. Na rede, vai que vai. O Simão desanimou? Desanimou. Eu sabia que ele não ia... Salve, Bruno. Valeu, Ricardo. Tamo junto, irmão. Fica quieto, Francisco. Sem alterar nada nos ativos, não dá erro. Como assim, Minho? Bosta aí, Joe. Bora lá, bora, tio. Bora, tuzão. Bora, tuzão. Eu pego, Pão. Pão, Pinoch. Rodovia aí, QSL, GT. Contra fluxo aí, sentido e estacionamento colorido. Motocicleta, dois elementos. Ducato, segundo, nono, terceiro. Pão, por gentileza. Trevidade aqui no banco central. Tá faltando três estives, QSL. Não, não vai, não. Permanece, Copó. Acompanhamento aí, QSL, Ducati. Dois elementos aí, positivo. Permanece, Atlântica. Sentido Facebook. A próxima ao Facebook aí, Copó. Vai subir sentido campo de golfe. É mais fácil a viatura que tá a deslocamento. Que eu vi, cara. Não são pesos. Eita, sucateou tudo ele. Cuidado aí, você tá com a mente pesada. Permanece acompanhamento, Copó. Subindo a Avenida Paulista, sentido tequila. A esquerda, sentido antigo, 37º, batalhão. Tá roletando. Vai cair na Paulista novamente. Vila Mariana, Copó. Vila Mariana, Copó. Vila Mariana, Copó. Vila Mariana, Copó. Segue descendo Vila Mariana, Copó. Tamo junto, meu parceiro. É foda passar com essa barca aqui, velho. Aí é foda, mano. Opa, a gente tá em X aí? Ele tá lá, os caras. Nil, prossega. O tio, Pinote, Copó. O Canxeta, Pinote, último 33. Boa. Orla da Praia, Copó. Verdade é que tem aí. Vai informando. Orla da Praia, Copó. R-250 amarela. Permanece aí. Pelou ele. Pinheiros, Copó. Então, eu vou testar novamente aqui desse jeito, Binho. Eu não terei mais nada. Vou testar novamente. Vai formando. Tá pelo Pinheiros ainda, Copó. Tamo junto, Bruno. Seja bem-vindo, irmão. Que a PQRB sempre tem continência e respeito, meu querido. Tamo junto, viu? Tornando aí a unidade. Permanece uma letra no Pinheiros, Copó. Copó, só para informar a unidade da Roganxeta e fui solicitado pelo Mike da Corredoria e que os senhores compareceram ao Banco Central. A unidade tem o Pinheiros, lado após desconto. Positivo. Prioridade é Banco Central, após aqui tem o Pinheiros. Ui, de Maria. Bom, a unidade é o Rokanxeta e não está de fuzil. O QSL solicitou de unidade, por gentileza. Copó, eu reitero a QTQ do Tenente Coronel Monterrey. Segura, segura. Realmente, a prioridade é o Banco Central, Copó. Com as unidades assim que possível no Banco Central. O Suárez vai falar, vamos ver se ele vai falar uma coisa. O comando da Shieta está deslocando no Banco Central aí com três Mike. O QSL da equipe estava em ocorrência aí, mas estou deslocando. Pronto. Volta a botão do Lopinote, companheiro. Aquele visual, Copó. Ah, o Mike caiu, né? O QSL. O QSL. A rede liberada para o Pinote aí, positivo. Salão em aberto aí, Ducati, dois elementos, garupa de vestimenta preta, final de placa, segundo, nono, terceiro. Segundo, nono, terceiro. O QSL. Valeu, Smile, pelo like. Tamo junto. Valeu, Wilson. Doideira, hein? Nunca vi isso, não. É nova. Isso aí deveria ser internamente, 9-1, né? Eu nem discuto mais, mano. Meu Deus do céu. Você queria ir no banco ou é, Pifânia? Não. Odeio o banco. É ele. É embora muito, mano. É ele, viu? É ele. Possivelmente, longo visual pela Anchieta, em sentido antigo batalhão da rota, que é sério. Caralho. Eu dou minha Anchieta, Copó. Vou bater em. Agora vai ter oportunidade. Segue subindo, Copó. Vai cair Guarapiranga, lateral do hospital. Família, deixa o like e segue a página aqui. Beleza? Pegue descendo Guarapiranga, Copó. Porque tem a esquerda na Avenida Atlântica. Sentido Facebook. Vai cair. Unidade de motos está no QAP? A unidade de motos está no PNOT, comando. Unidade de motos está em PNOT. Remanece, Copó. Acompanhamento em frente ao cinema. QSL em frente ao cinema, no sentido da Avenida Rio Branco. QTA dobrou à direita. Vai cair 9 de julho. QTA novamente, Copó. Entre becos. Vai cair na Rio Branco novamente. Próximo ao Hospital Ciro Libanês. Bora, brincante. É o na Rio Branco, Copó. Segue o Hospital Ciro Libanês. Nossa senhora. Quase que ele toma no meio, hein? Coletando Ciro Libanês, Copó. Jardim América. Segue em sentido Shopping Guatemi. Cobrou à direita novamente. Sentido Arcádio. XT. XTG. Final de placa aí, 160, Copó. Vai cair 9 de julho atrás do estacionamento vermelho. XTZ. Um elemento de vestimenta branca, Copó. O São Paulo vai cair na 23 de maio. Sentido Praça da Serra. QTA beco em frente ao estacionamento vermelho. Segue roletando, Copó. Bora, comediante. Para, sua bomba aí, Tiozão. Para. Para. Para, Tiozão. Para, Tiozão. Vai cair 23 de maio novamente. Copó. Sentido Praça da Serra. Praça da Serra. Sem alteração, Copó. Dobrou agora à direita. Peco da garagem da praça. Coletando, Copó. Bora, brincando. Bora, Tiozão. Bora, Tiozão. Bora, essa bomba. Valeu, Elias. Pelo like, tamo junto. Copó permanece. Pico da garagem da praça. Onde é tudo, não passa. Ele vai voltar, ó. Valeu, ele voltou. Ele aqui, ó. Ele aqui. Banco da praça, Copó. Com troca de tiro. Elias aqui, compartilhou a live. O trem fez, troca de tiro. Troca de tiro, Copó. QTH. Vixi. Trim. Roubou o trem, roubou o trem. Bandeirantes aí, no trem. Pô, mas será que tem unidade suficiente pra ir lá, velho? Tá bom. Vamos tentar pegar esses. Valeu, vai que vai. Se falar, tá falado. Não vai. Vai, QTH. Coloca a cheia da QTH. Matéria de formada. Tem bastante gente aqui. Sei que manda. Se falar da QTH, eu dou. A cheia da QTH. Matéria de formada. Bora, Tiozão. Valeu, vai que valeu. Brevidade. É, vamos ter que ir. Vou cá, a cheia da QTH. Eu acho que não tem mais o suficiente pra fazer lá, não. A cheia tá comando desbloqueamento com brevidade, pô. Batida, batida. Ovo do trem, senhores. Brevidade. É, polícia batida, dois, polícia batida. Vou voar no chão aqui. Hã? Vou voar no chão. Vou voar no chão. O banco central é prioridade. Já dá, e o banco central, a QFL rouba, não tem as possibilidades. O banco central não já foi três maques deslocando, é isso, senhores? Informa a situação do banco central, por gentileza. Tem maque baleado no local do trem. Tem maque baleado no local do trem, a equipe vai deslocar pra apoiar. Impossível remodular o 191, hein, pra banco central. Acho que eu pôr no barco, tô sozinho, tô sozinho, tô sozinho, nem justificou, fuziu. O que tem aí, o que tem aí? O Cacheta não foi, 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 o Cacheta. Pelo amor de Deus, mano, os caras que querem fazer banco, muda de rádio, véi. Você que já fez aqui, é melhor descer aonde, ô? Esquerda, esquerda, segue a calma, pela esquerda. Vai pra esquerda, já? Informa maior, isso aqui, pela linha ferra, aqui. Segue aqui, ó, cadê? Eu paro sempre aqui, ó. Positivo, positivo, o Cacheta não quer dar lá. Tô segurando aqui. Caiu o Vizinho. Ó, um carro aqui na esquerda, ó. Ó, um carro aqui na esquerda, ó. Vivo, 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 vivo. Vou ver pra onde que vai, segura, segura, vou ver pra onde que vai. Aí, tenta acompanhar isso sem te ver. Tá vendo? Eu vou sempre pela esquerda por conta disso aí, ó. O Cacheta não foi do Mike, aí. Srs, aí, na minha frente, aqui nos galpões, aí tive visão de um antivista que é tele. Proximente aí, tá atrás do galpão. Hora que você fala... Ó ele aí, ó. Ó ele, ele acabou de passar na nossa frente, ó. Segue aí. Vai descer? Tem uma negativa aqui, ó. Isso aqui que eu desço. Eu sempre desço aqui. Pode ir, pode ir. Pode embarcar. A montanha é Mike? Mike é Mike. A montanha sou eu. Eu não quero a peça de me isolizar o veículo aí. Beleza. A Cacheta comando no QTH do trem. Sabe aí, Elias, continue em CQAP, QRV, meu querido. Como você tá, irmão? Infelizmente, tem um individual mais no galpão aí, nas galpões ali. Reto aqui, devia ter o comando agora. Estão de armamento pesado ou... Ô, Mike? Pô, Silvio. Pô, acho que eu tô com o Falk do meu P2. Bora descer, bora descer, Mike. Qual que é a água dos senhores aí? A Rocan Cheta tá por cima do morro aí, juntamente ao Mike de rota aí, que é a CELY. Aí a gente vai fazer o 3600 aí. Tá lá no meio? Tomando tiro, tomando tiro, cima da montanha, cima da montanha, cima da montanha. O aderente é Mike? Em cima da ponte, senhor, cima da ponte, cima da montanha aqui. Quer vir por aqui não, Paulo? Por onde eu tô? Meu Deus, tô sem munição de fuzil. Na sua esquerda. Pera, eu tenho aqui, toma. Eu tenho que andar, eu tenho que andar, eu tenho que andar. Ainda não pega tudo não, eu também tô, pera aí. Só veio uma aqui. Tá na sua esquerda. Dá pra avançar ali, né? Tem uma montanha aqui, tem cara. Graças a Deus, tu joia, irmão. Tem um comigo aqui. Tem um comigo aqui, no começo da rodovia. Tá de fuga. Matei um, matei um, senhor. Matei um aqui. Levou aí, Bifani? Eu tô no contender, aqui na frente, ó. Você levou algum aí? Alguém nas fazendas, Popão? Alguém nas fazendas? Eu tô com um indivíduo aqui, eu não consigo dar a volta. Se eu der a volta, eu morro. Atravessa aí, por gentileza. Alguém nas partes do lado direito, no galpão? Eu tô perto do galpão. Aqui não está escondidinho, ó. Abaixa aí, hein. O Mike do Arrocan bateu mais um. Matei mais um. Tô vendo aqui, trem lá em cima da montanha, lá, 12 horas, ó. Tô vendo, é moto de... Deve ser que tem a rocan, não? Então, é ali que os caras roubam o trem, mas não tem ninguém roubando lá. Se tivesse, nós matava. É. Não tem ninguém, ninguém. Olha o Anderson, pelo like, tamo junto, família. Falta 10 likes pra 100. Cadê o outro Mike? Não veio junto? Tá do outro lado ainda. Olha ele correndo lá. Tem uma batida aqui. Olha o tela. Tem uma batida aqui. Isol, de mais algum elemento, pô? Pô, precisar de mais um... Mais um QR aqui, viu? No local aqui. Tá se muda a montanha. Vou jogar na rede aí. Tá na rede aí. Se puder dar um QR aqui... Abati dois aqui, mas pode ter mais onde eu tô aqui. Tô zoolocando. Mais espalhado aqui também. Pô, espaulista que joga pra cima, véi? Os paulistas jogam. Onde roda a polícia? E eles não erram, não, viu? Vai, mata ele, mata ele. Ok. Eu acho que eu vou pra perto do trem ali, véi. Vamos lá, vamos lá. Comigo aqui? Bora, bora. Para o trem aqui. É bandido? Não, é os paulistas. Uma motocicleta subiu lá em cima, senhores. Alta velocidade, na linha do trem. Polícia, 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 polícia. Informa, porra. Aqui no trem tá nil. Pô, Fel, obrigado pelo ganho aqui, irmão. Tamo junto. O trem tem mais, tá? Rapaziada, que tiver vindo pelo Fel, tamo junto, rapaziada. Deixa o likezão, segue a página. Estão todos bem-vindos aí. Polô, olá, Fel? Fez live de quê? Nem chegou notificação sua pra mim aqui, não, hein? Tô achando que os caras já vazou, hein? Opa, opão, corrigindo, tem três mortos aqui em cima da montanha, tá? Ah, uma montanha de mortos aí. Uma montanha de mortos aí é polícia. Acho que os caras vêm só um pouco em cima. Mentir, mentir, anil, vocês vão checar as mortos aí. E o contêiner amarelo que eles sempre se escondem por ali. Trem, tá nil. Rapaziada, que veio pelo Fel, tamo junto, rapaziada. Obrigado pelo ganho aqui. Checa aí a maioria das mortos mais usadas que é sério. Obilão. Onde que tem aquele galpão? Que tem um trem, cara, que os caras escondem. É pra lá, não é? Não, é aqui, ó. É esse aqui, ó. Ah, é aqui na frente aqui, meu. É. Vamos lá? Vamos lá. Onde está a viatura de vocês, comando? Pode lá. Onde está a viatura de rodas que está andando aqui nos trilhos? Pode subir aqui em cima da montanha? Vou jogar KTH na rede. Tem três indivíduos baleados aqui, só para ajudar a recolher o armamento. Poxa. Tamo junto, Marcos. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, família que vem pelo Fel aí. Tamo junto. Vamos levar a viatura ali. Quer trazer a viatura? É, eu vou pegar lá. Possivelmente acabou aí. Calma, coloquei o Mike de Rocanchi, está na viatura dos senhores aí, que é CL e levar para o HP. Que é CL? Que é o cara, Marcos? Que é o cara, Marcos? Vai. Vai. O cara, Marcos? Opa! 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 O Fanny já buscou a viatura? Já, né? Já. É Mike, é Mike, é Mike, é Mike! É Mike, é Mike, é Mike! Nossa senhora, agora eu vi merda! Valeu, Gabriel! Tamo junto, irmão! E aí Dani, vai lá comigo! Olha ali a vela trouxe! Ó, o que é que é a moto da berengola? Esse carro da berengola que tá fazendo aqui? Eu tô roubando o pneu desse carro. Pior que é a da veia mesmo! É, ué! Roubaram! Deve ter roubado! Eu acho que é de uma outra vez, sei o que aconteceu aí! Eu tô roubando o pneu porque eu capotei a barca ali e estourou o pneu traseiro! Ih, cara! Quem é que tá roubado esse aqui também, ó? Não é, eu vou roubar não, né? Eu vou roubar não, né? Acho que mudaram o... É isso, cara! Tirou a munição, tá ligado? É o que é esse cara que não! É o que é esse cara que não! Repara que acabou, cara! Eu tenho aqui! Ah, você tem? Arruma uma veatura pra nós ir! Vê seus companheiros, João! Ganhou tudo! Ganhou tudo! Fala comigo! Um foi baleado e o outro tá vivo! O outro tá descendo aí! Alguém consegue... Alguém consegue subir lá em cima e levar a moto do Rokan que morreu? O... Bira que leva! Pegando emprestado, é amigo, é amigo! Valeu Elias pelo compartilhamento, irmão! Tamo junto! O que aconteceu com a viatura de vocês aí, cara? Quebrou! Os caras atirou! Atiraram! Teve problemas técnicos! Verdade! Vamos lá pegar a moto do lado! Deixa eu ver! Tem ele pra puxar! Ah, tem? Beleza! Bora Epifânio, Ânion, Ânion! Tem um que tá aí no porta-malo! E deles não! É, vão ter que levar lá no HP! Vambora! Desloca direto? Pode ir! A gente entra com o comando e deslocamento ao PS aí com brevidade pra socorrer o Mike, que é sélico, pô! Olha o cinto, hein! Puxo, pô! Puxo, 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 puxo! Foi rápido, nem dei tiro, só matei Paulice! Também! O painel aí dos grupos aí foi retirado, Bilão! Por que? Ele que tá fazendo os crachamentos aí na galera! Hummm! É, o Bilão maluco tá... ausente, família! Pegou, pegou! Pô, bigode, obrigado pelo gancho, meu querido! Continência, CKP, QRV, Deus abençoe! Rapaziada que vim pelo bigode aí, minha continência, respeito! Deixa o likezão, segue a página! Sejam todos bem-vindos aí, família! Olha isso lá, já deu o QTA, mano! E o Banco Central? Já deu ruim? Olha o Sandro, pelo like, tamo junto, irmão! Rapaziada que veio pelo bigode aí, sejam todos bem-vindos, beleza, rapaziada? Minha continência, respeito a cada um de vocês aí, tamo junto! O crochê tem que ter aí do PS aí, que é sério! Que é sério! Bora, rapaziada! Deixa o likezão e beijo! E aí, Sandro! Fala comigo, meu querido! Como que cê tá? Boa! Boa! Valeu pelo compartilhamento, Sandro! Tamo junto, irmão! Lixo! Sander, Neumann, me compartilhou a live! Lixo! Tô melhorando, melhorando... Fechou? Oi, é o Barba que tá aqui? Boa senhores, noite... Boa noite, tudo bom com o senhor? Bom graça... É tu Barba que pagou aqui... Opa, como é que eu posso te ajudar aí? Tá eu na troca de tiro aí doutor, vê se tem conserto pra nós Se o que você tem que trazer, o que eu pego ele aí? Tem outro lá fora não é pai doutor? Beleza... Acabei de comprar a moto ali... Ah não, não dá pra correr só com uma moto não mano... Vou comprar outro... Tá muito obrigado... Ok, tu vai pra cavela agora? Que eu vou subir lá agora... O que é sério? O que é sério? O que é sério? Vou tirar daqui senão vão guardar... O que é sério? A gente vai sair daqui... O que é sério? O que é sério? Vai sair daqui... O que é sério? O que é sério? Ah, levaram a minha moto, hein, Doutor? Vamos formar um surpresa. Bora, bora. Ah, tá. Fechou, fechou. Ah, não, fechou, fechou. Valeu, bigode. Tamo junto. Oficial ferido aí na rede. Tá, vou lá. É lá no mesmo lugar lá do trem, ó. É? E aí, coronel, ô comandante? Copõe, informa oficial ferido na rede, por gentileza. Banco Central, ô, copõe. Não, é esse QTH que você marcou lá no trem, lá. Negativo. Veta de droga aqui, o último QRU. Eu não tenho aí alguma novidade? Vai aonde, comandante? Vou dar QTH de Doutor, hein. O Guilherme, o Guilherme, o Guilherme foi no Banco Central, ó. Na rede tá a última QRU. Tá, e essa aí agora? Caixa eletrônica, bora. Tá na rede, comandante. Mano, tá marcado sete quilômetros pra mim. Pra mim também. Marca aí de novo agora. Caixa eletrônica, pô. Nossa, longe, hein. Derka-M, hein. Vai na droga, vai na droga, droga, droga. Último aí. De novo lá no mesmo lugar? Salvo. Marcando aí. Os caras já morreram tudo no banco lá. É, fiquei sabendo aqui. Pronto, pronto. Pega direto aqui. Que ideia do Gustavo, o que que houve? Eu tô escondido, deve vender mais pra aqui. Cadê esse desgramado, mano? E aí, vagabundagem? De novo essa venda aqui? Não, vai ser longe, não. Não é ele nunca. Ele é chato, ele tem um like, meu querido. Fala com ele. Demorou. Vai ali, ó. E aí, ladrão? E aí, ladrão? Já desce, né, tiozão? Já desce, né, tiozão? Ó, pô, acompanhamento calçadão da praia, QSL, sentido P. Vai, tiozão. Ah, são dois. Remanece, compõe, tribicos, abaixo da Guarapiranga, sentido Bairro de Piena. Silvia, branco, um elemento, final de placa 777. O final da placa dele é tudo sete, cara? Tudo sete. É mesmo? Compõe, estacionamento colorido, unidade pra apoio. O Alexandre mandou um salve ao Barker. Salve. Salve, tá salvado, amigo. A pôr dobrou à esquerda na Atlântica. Vai cair na Guarapiranga aí, QSL. Retornando, compõe, tá retornando na Atlântica aí. Assistiu o Facebook. Tá rápido, rápido da porra. Uhum. Sumiu. Caralho. Segue a Atlântica, compõe. Segue a Atlântica, a igrejinha da Atlântica. Dobrou à direita aí, compõe. Sentir de galeria. Bom, é rápido demais, véi. Vai cair no cinema, QSL, cinema. QTA dobrou à direita, caiu no marginal Tietê. Vai pegar reto, vai sumir. Pregado nesse carro. Trapela. Nossa, de acesa à direita, compõe. Vai cair no estacionamento colorido. Nossa, é muito rápido, véi. Tem que cair no QT aí, maté a gente formada. Vai cair no bonumento chinês, compõe. Veículo muito rápido, compõe. Alta velocidade, no bonumento chinês vai cair na... Bateu. Segue o Ocho de São Luís, compõe. Para a esquerda, sempre subindo o Ocho de São Luís, sentido Globo News. Vai cruzar 23 de maio, compõe. Lateral, Dembu das Artes, 9 de julho, Museu. Possivelmente Beco da Álvares. QTA, compõe. Segue galeria. QTA novamente dobrou à direita, na Rio Branco. Coletando o sino libanês, Jardim América. Segue Jardim América, sentido Atlântica. Vai cair na igrejinha da Atlântica. Cobrou à esquerda na Atlântica, em frente à igrejinha, nessa QTS, sentido Facebook. O Sá mandou um salve. 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 Remanesca, compõe. Passou Facebook, sentido Hospital. Segue descendo Guarapiranga, sentido P. Se alteração, compõe. Cobrou agora na esquerda, 9 de julho, sentido Embu das Artes. Sem alteração, Embu das Artes, Copom. Passou Embu das Artes, sentido Vermelho, por trás. 9 de julho, abaixo do viaduto João Goulart. Está retornando aí, sentido 1, estacionamento Vermelho, por trás. O Cancheio está no apoio. QTS, Copom, permanece Embu das Artes, pela 9 de julho, sentido Litoral. Cautela, deslocamento. Roda pela esquerda, QTS, companheiro. Segue seguindo o sentido Monumento Chinês. Pode assumir, porque a viatura... Dobrou à direita. QTS, segue subindo em frente ao hospital novamente. Guarapiranga. João mandou salve. 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 Segue subindo em frente ao hospital, Copom. Dobrou à direita, na Avenida Atlântica. Sentido Facebook novamente. Está quebradinho o Silvio, hein? Está frio, mano. Demais, cara. Passou o Facebook pela contramão, Copom. Avenida Atlântica, passou na igreja, nessa QTR. Permanece sentido Shopping Guatemi. Vai cair paralelo ao Shopping Guatemi. Sentido loja de roupa do Shopping. Passou loja de roupa da Atlântica, Copom. Vila do Chaves. Vai cair em 13 de maio. Cruzou a 13 de maio. Salim Faramaluf, sentido Costureira. QTA dobrou à esquerda. Todo ouvido, os bandeirantes, sentido Presídio. Aquele som, né, agora. É, do mesmo. Aquele vai sumir. Aqui já era. Todo ouvido, os bandeirantes, sentido Presídio, Copom. QTA dobrou à esquerda. Está retornando, sentido Praça, pela Bandeirantes. Sentido Cidade, Copom. Retornando novamente, Copom. Pela mão correta, sentido Presídio. Vai ter apoio, Copom. Certeza. Segue em alta velocidade, Copom na altura do Castilho, pela Bandeirantes. Decidido Presídio. Ah, todo parece que não tem arrancada, sei lá. Estou no visual ainda? Estou no visual. Estou no visual, já. Tinha até Comando, peraí o visual. Vou pela direita. Excel. Pega nunca. Daniel Costa deixou o like. Valeu, Daniel, pelo like, fala comigo. Ô, valeu, tamo junto, João. É nóis, tamo junto, meu querido. Ei, não dá roupa, mano. Ah, acho que ele não veio pra cá, não. Mano, que carro rápido, velho. Aquele não ganhou pra favela, não. Olha ele ali na frente, não é? Sem visual, Copom. Olha ele ali na frente, não é uma moto. É. Não é nada. Ah! Galera. Pega nunca. Equipe por sem visual, Copom. Final de placa 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Tudo 7 aí, Copom. Nossa, travei tudo. Pior que é mesmo, a placa dele é tudo 7, meu. Poxa, tem um carro aí? É aquele da... Da véia. Pô, o trem era pra sumir, velho. É? Era pra sumir, quando o cara se afasta, era pra ele subir, velho. Tá bicho, não. Porque se o cara quiser ir vir roubar aí de novo, ele vem. Caralho, que carro quebrado. Mas ele passou mal ainda na cidade. Aham. Grudei no rabo dele, mas... Por isso que ele veio pra cá, pô. Por isso que ele veio pra cá, velho. É. Garganta muito alta pra vocês ou tá de boa? Tá de boa. Tá de boa. Caralho, já achei que era ele, mano. Nossa, mano, tu viu isso? O quê? Eu passava voando. O cara caiu aqui. Ele capotou aqui embaixo, viu? Olha ele lá, o capotado ali atrás, ali, ó. Na direita, ó. Carro branco? Uhum. É? É. Olha lá, olha lá, olha lá. Subiu, ó. Pra onde esse carro tá indo, hein, velho? É pra notar. Certeza, né? Será que não tá indo lá no trem? O vagão não sumiu. Deixa eu só tirar uma dúvida. Você não viu que tinha uma motocicleta que virou pro lado de lá, não, pô? Eu vi mesmo. Então. Eu acho que tem alguém lá, cara. É uma motocicleta que passou pra cá, ó. Olha lá ele lá, roletando lá na esquerda, lá, ó. Vamos ver se ele vai aprontar. Você tá vendo ele? Tô. Ele vai vir aqui em cima, aqui, ó. Eu acho. Será que ele tá querendo roubar de novo? Cara, possivelmente, viu? Dá um milhão e meio esse trem aí. Sério? Caralho. Vai pegar mamão, né? Tipo assim, é difícil fazer ele. Olha aí, ó. Nossa, caralho. Ei, tiozão. Claro. Se liga do carro, por gentileza, e desce, mão na cabeça. Por que? Por que o caramba? Só tá sendo abordado, tiozão. Bora. Tudo nada. Vai, mão na cabeça. Desce do carro. Bora, Ju. Bora, filhão. Ah, tchau. Bora, tiozão. Certeza que eles vão fazer. Copom, acompanhamento próximo ao trem, QSL. Caminhonete branca, vários elementos possivelmente armados, QSL. Na verdade, não é ruim. Em frente é o roubo do trem, aqui, Copom. Eu não vou bobear nada dele, não, viu? Os mesmos estavam roletando o QTH do trem, aqui, Copom. Albo está na viatura, QSL. Estão se vadindo aí, possivelmente armados. Todos mascarados. Tem moto já, ó. Chegando. Sentido Guarulhos. Botou o ciclo, está quase roletando a viatura, QSL, brevidade do apoio. Marraia Lux, branca, Copom. Vários elementos. Vai sentido Suzano, Copom. Sentido Suzano. Eles vão descer e quebrar. Sexto, quinto, sétimo. Nex Suzano, Copom. Suzano, brevidade. O João mandou te elogiar aí pelo P1, Bilão. É nóis. Vai quebrar. Esse é chato. Esse aí é chato. Já vi que é mirado aí. Suzano, Copom. Suzano. Não tem nem como. Eu estou miradão neles. Coletando, Suzano. Vamos correr para dentro da lojinha. Próxima lojinha em departamento de Suzano aí. Brevidade. Vai trocadinho, certeza. Vai. Está roletando muito, ó. Ele não está acelerando. Está esperando apoio. Está vindo apoio, Bilão? Eu estou ligado. Atrás aqui não está, não. Nem na bandeira antes? Aí, ó. Ó. Apoio com brevidade, Copom. Apoio com brevidade. Possivelmente vai ter troca de tiro. Esquece, Eli? Suzano, Suzano. Esse cara vai dar a dropada ali, ó. Olha lá. O Chivete na direita. O Chivete está na direita. Está ali atrás ali, ó. Ele ali atrás ali, ó. Copom, é... O Chivete sofreu um acidente. Está vindo aí, ó. Está parati roletando as equipes aqui. Está subindo a gente aí. É agora, ó. Se vir, vai tomar. Se seguir, vai tomar. Vá, ladrão! Remanece Suzano, Copom. Brevidade no apoio. Dois veículos. Vai trocar. Dropou, dropou. O cara está parmando ali, no caso. Não tem nada a ver, não. Não tem ninguém para apoiar a rota, nada. Remanece os folhetanos de Suzano, Copom. Para mim, ele vai trocar a cilha ali. Acho que ele tem a nua que a gente vai botar no cara do Chivete. O oi está parmando de louco, né, velho? O oi está parmando de louco. Pegar a principal de Suzano, Copom. Lateral da represa. Tido Guarulhos aí. Tem alguma unidade deslocando? Caralho, mano. Nenhuma. Estava tudo no banco, né? Eles morreram tudo. Não, mas e os meninos da moto? Tem gente lá no Batalhão da Rota, velho. Civil não fica no Copom, né? Não. Chama na 197 aí, ô Bilão. Vê se vocês podem apoiar a equipe. Pô, Guarulhos, Guarulhos, que é sério. É passar a comunidade. Eu acho que eles trocaram de pênalti. Monteiro Lobato, Copom. Retornando aí, que a série está roletando Guarulhos. Ah, tem um cara ali na esquerda, viu? Acho que trocaram de pênalti. Charlie no QAP? Ninguém responde. Nem um monte dá na DP. Ninguém responde. Charlie no QAP? Vai, tiozinho, cão mapa. Bora, tiozão. Vai pular na água. Bora, tiozão. Tem um mapa. Bora, tiozão. Demarece roletando Guarulhos, Copom. Eita! Se lascou Se lascou Se lascou Tá na mão com o veículo batendo pôs de gasolina Explodiu, quer ser ele? Rapaziada, clipe 240 pra mim aí, beleza? Quem puder, clipe 240 e me manda o link Nossa senhora Eita Sai daí, comando, pega o corpo Relaxa, relaxa São dois só, né? Eu comando Volto roletando aí, ó Botei uma arma com ele aqui, Bilão Bingo Tá com uma G3 Tirou aí? Bingo lindo Arma, munição, caralho É şi� the bone Ah, era batido Que porra é essa? Paulista, mano? Paulista Oxi O que é isso aqui? É um capuz quebrado, eu que joguei Não serve pra nada mais E aí, vai produzir? Vamos deixar no necrotelo Você olhou o porta-malas? Você olhou? Não dá pra ver, não Deixa eu ver Como se estivesse trancado, dá uma olhada aí Dá pra ver, não Ah, é verdade, ó Tá bom, bingo, três Coloca na viatura aí, ô Jair, vamos conduzir até o necrotelo Explodiu e já era Já recolhi Você recolheu o celular? Já Vamos embora Cara, pinoteou, né? Ia dar troca de tiro no final Porém, eles bateu no pulo de gasolina e explodiu Morreu De bombeira, velho De bombeira, velho É Bora Ou já G3 Olha o cinto, hein? Já era a família Amor o contato, o contato veio bacana Bingo Nossa Já vai vir, já virou o réu É, mano, você viu? Ele jogou pra cima Eles vê se matou Eles vê se matou Copom, pinote, copom, apoio Fusca preto, copom, último que tem três em frente O HP, KSL O canchê tá no encalço, copom Tá faltando um Alô? Tá faltando um Que tem a copom, unidade vai trocar a BTA, KSL Viu a luz não, será? Olha ele aí, ó Ó lá, ó lá, ó lá Acho que é melhor desembarcar Desembarca Parou lá na frente, hein? Coloca o cinto aí, amapenada Amapenada, não botou o cinto Pô, esses caras da civil que não, não tá fazendo nada E eles vieram patrulhar pra cá tudo o rote, né, cara? É verdade Chama os caras na rádio deles Olha pelo compartilhamento, você não entra, irmão Tamo junto Família, falta 40 compartilhamentos pra 300, hein? E 6 likes pra 100 6 likeszão pra 100, família Anderson Ribeiro compartilhou Eu acho que o cara foi de novo, hein? Não, não põe o cinto de propósito, deixa ele lá Ah, deixa lá Não põe de propósito Passou uma viatura dando tiro ali na rodovia Tem vida Viatura É Todo mundo deu o QTA? Tem lá, mano Sumiu, se por isso, é todo mundo Bom, pra cinto aí, a... Tem vinte aí, velho O Cacheta vai deslocar no VTA e QS ali Fica maior Quase a QTA, companheiro? QSM? Quase a QTA? Aí o comandante-geral pediu pra unidade de Ancheta deslocar até o VTA Todas as unidades aí Ai, que pôr outra aí, ó Não, é, faz de propósito, é Faz de propósito Mais unidades Todas do Ancheta Não fui informado não, senhor Pede pra comunicá-lo com os gentileiros no copo Tá no 90 Ah, tá no 90, é Ah, tá no 90 Os caras faz de propósito, viu? Ele veio o caminho inteiro de cinto Aí fez isso pra os amigos resgatarem ele, tá ligado? Tô ligado Mas perdeu a arma já? Perdeu tudo, não adianta nada É? Vocês pegaram outro G3, o outro lá? Peguei, deixou O coronel pegou Então, pode reviver agora Perdeu duas Harmonia lá de pesteira Ah, Binho, não acredito não Não acredito não, não sei, mano Faça a mínima ideia O erro de memória que você fala, Binho? Ele é igual maluco, Bilão Caiu, Alexandre Tá fazendo de propósito, mano Você fala o de memória, Binho? Mas pela capotada que eles deram ali Ele não era muito bom de P1, não Virou Foi pra um papo e toque Não é possível que você achou o erro, mano Livre Aí, o coronel E aí? E aí? Boa noite, comando Boa noite Ah, achei que era o Alan Acaba o Pifani se apresentando, comando Não, esse sou eu, caralho Tô apresentado O Pifani QRV, comando Beleza? É só pra nós sermos do live Na verdade, ver se Acho que vai entrar um Rokan Em uma viatura e... Entendeu? Tô Nós já sai, já Tá na barca aí O Gerard e o Epifani Gidal A verdade Nós pegamos dois caras ali agora Com um G3 Uma par de coisa Cara, fiquei sabendo dessa história aí O cara explodiu no poço lá, mano Ai, pelo amor de Deus Esses caras, mano Na moral, velho Porque tava olhando lá Eu vou até cortar essa parte Da minha câmera aqui, comando É, vai virar Na vida da divindade Caraca E os caras soltam sim É, eles vieram Esses caras são doentes Mas não ia dar tempo não Porque eu ia comer ele na bala Meu irmão Mod menu? Eu tô cheio de coisa errada aqui Sério, meu? Cheio de coisa Os caras estavam com um monte de coisa Mãe, o que que fez você Aí lá no mod menu e testar O que que você fez? E aí, Max? Beleza O que que você fez pra achar que foi o mod menu novinho? E o Fly, se o nome deu as caras? Soldado da primeira classe do João Vitor Você aprendeu sem novidade, comando? Ah, se sentado aí, Rocha Falado que ele ia ficar aí Ia tá aqui dentro da gente Olha o Leandro, seu like Ah, eu achei que tinha Manda os links pra mim Tinha mais um, mas ele deu QTA Já tem a água aqui, mano Só que tá sem apoio É nice por nós É Eu acho que é melhor Tem duas barcas? Tem duas barcas? Deixa eu ver Daqui a pouco eu vou entrar Tem duas barcas, uma moto Aqui no meu de barco Vou nadar 4 horas de live Eu já vou dar QTA Você vai estar na minha moto Não, eu vou dormir já Vou dormir já Ai, tu me quebra Tá, então vai É lógico, é lógico É, eu vou dormir daqui a pouco também Já mais meia horinha só É, eu também, mano É meia-noite eu tenho que ir já Jesus, então vai todo mundo pra meia-noite Meia-noite, então vai 20 minutos, então É É É, eu falo meia-noite Meia-noite, biiiit Mas é bom a gente sair meia-noite mesmo Porque já vai dar 4 horas pra Mick também Eu tenho que, né, trabalhar cedo Então vamos fazer assim, ó Alguém pretende ficar um pouco mais que meia-noite aí Umas meia-noite e meia, uma hora Pô, Romano, você chega na hora que eu tenho que dormir Não, eu vou na meia-noite também O que você tá muito academia, né? Chegou agora do treino? É, quem chegou agora do treino foi eu, pô Ei, Milão Bora, fé Ô, fé Ô, pauro Eu também não, eu também não faço Mas eu vou todo dia, né, Bonfim? Ele só fica lá, carregando as roscas lá Ó, eu fico até meia-noite e vinte Ah, demorou Eu também, é possível O Paulo e o Nuno É cansativo, mas fazer o quê? Ah, bora então, vai Meia-noite e vinte Meia-noite e vinte E o Paulo e o Nuno vão até meia-noite e vinte? O João vai ficar até meia-noite e vinte Não, a qualidade não vai mudar não Ai, João, aí ó, fechou Eu vou, vou, eu vou até mais tarde um pouquinho O Nuno vai? O Nuno da padaria? Não, é genuíno Qual que é o vapo do coisa lá, ô Nuno? Do Flapso? Você quer continuar indo de moto ou você prefere pilotar viatura? Não sei nem onde é que ele tá, cara Mano, onde que é o baldo ilegal da polícia? É lá dentro do... Peguei fone de dao Pera, não, é aqui, ó Tá bem Ai, que rosto Eu não consigo abrir Pegar mais um colete aqui Aqui, ó Agora você deve conseguir, pô, olha aí Aqui, ó Ah, sim, sim, sim Nossa, o baldo tá estrombado, véi Não vai caber não, né? Não, coube Olha se não tem mais um por aqui, ó Moleque, minha Nada de colete dois, capacete Aqui, ó Tem mais um aqui, ó Eu acho que não vai caber também, não, hein? É, tá lotado, véi Uff Puxa um É, não vai caber não, mano Vai ter que ir lá na civil mesmo Que eu tô cheio de coisa aqui também Puxa um Puxa um Puxa uma viatura e guarda na viatura Depois ele leva na civil, hein? Ou não? Ô, comando Eu posso pegar umas munições de pistola E deixar umas de sub Que eu comprei errado aqui? Hum, nem pode, cara Ô, meu querido Assim, você sabe que, entendeu? As coisas hoje em dia não tá muito fácil, entendeu? Porque sim, né? Pode sim Vai, vai Diz sim ou não logo, pelo amor de Deus Vou aumentar o... Oi, Paulo Oi Oi Oi, João O que foi, cara? Nada Tô cumprimentando, cara Ah, então Vou cumprimentar você Cabe não, cabe não É verdade, é verdade que você estava Ô, Fel, mas engajou quanto, mais ou menos? Robinho, aguarda eu ir, hein? Hã? Onde você vai? Bom, eu queria uma Coca-Cola agora Mas agora começou a chover Ele não vai entregar, não Pelo amor de Deus Paulo, Paulo Ô, Bri Tira o capacete logo, meu Se você não conseguir Salve na cunha, meu Oi, senhor Fel Você tem que pegar um torreio Um torreio E a minha pessoa Para colocar o meu lisp Aí, mano Vou lispender Mais de 5 mil reais Que eu gostei aqui, mano Ah, bidebude Sapete Eu queria testar essa parafa Falei com você, Kinga, jamais Você não acredita, pô Você não acredita Fica com essa porra de 1920x1080 Nessa porra antiga aí, ó Tá fazendo igual o D-Leon e o D-J Pelo amor de Deus Você atualiza essa bagaça aí, caralho Sua live não Valeu, Dani Sua live não apareceu Notificação com o Fim aqui hoje, não Amor, saiu do choque, mano Oi Não cansa aqui, não Esse cansa setete aqui Pode dar na veia Sem... Com a morte A gente nem usa, não Se correr, vai no... Acabou de me arrastar Foi você, é sério? Foi, cara Que raiva, velho 20 mil, filho Você tá maluco? Não, você passou por cima de mim ali Eu vou ficar mais uns 20 mil Parece o dançalinho do tequila lá Parece o garoto da C&A lá Que que esse cara careca aí Que que esse cara careca aí Que que esse cara careca aí Por que que vocês estão conversando? Eu só tô vendo o colete flutuando aqui, mano É um sonho de valsa, mano Tô vendo o colete flutuando Por que 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 você tá falando? É o Flyce aí, Flyce? É eu, cara Não se apresenta pro comando aí Aqui na verdade é o Pereira Como é que você apresenta? Como que você apresenta pro comando? Calma aí, rapaziada Vocês vão ter que me ensinar tudo aqui, rapaziada Não, como é que você apresenta? Vai no circo Amanhã, ué Se quiser falar amanhã de tarde, não é cola Aqui é o Pereira Ah, não sei esse não, mano Não sei esse aqui Não, eu vou te ensinar Eu tenho que pegar Flyce, Flyce Tu tem que pegar a mão do comando na mão E dá um beijo Calma aí, rapaziada Rapaziada, deixa eu falar O Flyce, ele é bandido Que é o Pereira O Pereira Então tá Tem que pegar a mão do comando na mão E dá um beijo nele Agora você vai ter que convencer Dá um beijinho O comando aqui Beleza, beleza Nome não, Bih Tem que reconhecer pela agora Olha a pela agora Aí, aí, agora tu vai ter que achar ele Calma aí, vai reconhecer pela agora Deixa eu ver Rapaziada, quem quiser LSP de qualidade Meu amigo Binho que tá no chat agora aí Meu LSP é dele, rapaziada Tá ligado? Nossa Vou adquirir com ele aí Quem precisar É 250 reais Quem veio pelo EAD Ele faz por 200, beleza? Instala na hora pra vocês Bem levo É isso que eu vou ouvir falar Mas é capaz de descobrir aí, né Cara Não, mas eu vou tampar os olhos aqui Só procurar, beleza? Não, cara Não acredito Vai ficar mais 20 minutos aí A hora da passão É, vamos aí Vamos aí Você vai patrulhar, desgraçado? Eu quero que vocês me ajudem Vou botar essa roupa aí Eu quero que vocês me cida todas Estou com sete, você me cida já Eu acho que essa calça Vamos falar sério agora então, senhores Faz atenção O... Nuno, explica lá pra ele qual que é o fardado O Nuno vai ficar responsável por ele, comando É verdade Ele vai te dar de graça, não Se você quiser, você trabalha É verdade, é verdade Vem comigo aqui, meu senhor Vem comigo aqui Ele já tá acertado, comando? Não, não se fala não, cara Permissão pra se retirar, cara Permissão pra se retirar Permissão pra se retirar Vai lá, vai lá Comando, comando O Bilão, não é por nada não Mas quando você nasceu Se mandaram isso em uma Ação incubadora lá O que você tá falando, cara? O teu nariz parece um porco, cara Tu parece um porco, irmão Nossa, cara Nossa, agora que eu vi Até fez, é Nossa Tá foda Que porra é aquela que você tava se vestindo de mulher pra ficar disfarçado Não, não tava, não tava Eu não tava Eu vi, eu vi Toma aí Toma aí Toma Não tava Vambora, vambora, vambora Quem tava era o Flyson Vamos lá, vamos lá Presta atenção Vocês que estavam lá na viatura Paulo, Takashi, outro Já botem aí já Tá, beleza Vou te dar aqui Vai mais um com nós ou só nós mesmo? Vai vocês, aí eu levo o Flyson e vou com o Quest Beleza Aí vocês já liberam o botão já E o João? Deixa eu, qualquer coisa me limpe, meu querido Eu o quê? Beleza Feito que a PQR Eu o quê? Daqui a pouco a gente tá aí já com vocês Comando, permissão pra se retirar, comando E patrulhar com os meninos aí Oh, foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Aí o outro passa pro cima também Esse trem aqui é foda Ah não, ah não Vou matar o C, cara Vai ser nóis por nós Vambora Tem nenhuma unidade outra na rua, não? Não se sente Tem nada Pena de droga, ó Já marca aí o bilão Ô, já passa pra 0,3 aí Com força 9 Matem o Flyce, velho O quê, Ramon? Eu falei paciência e eu não iria vencer a ele Caralho Não, não vou apagar não Se foda seu banco Não vou apagar não Não mandei se inscrever Caralho, prometi que eu vou ficar até uma hora Vou ter que ficar com o Bonfinho Até uma hora Greta, até uma hora É, mano É doido Aí, deve ser esse cara aí, ó Você aposta quanto que é ele? Tem esse cara na água ali, viu? Acho que sim É paulista É aquele lá Não é ele, ó É mesmo, tem que abastecer Não tá aqui, ó É ele mesmo Ih, rapaziada É verdade Caralho, moleque Tive um lixo Uma mola no lixo Ontem eu tava tão desanimado Que eu fiz meia hora E nem QTA, mano Fui dormir Mas por que? Ah, tá cansado, velho Vou botar gasolina ali Esse tá trabalhando bem Segunda desanima, velho Eu tava desanimado hoje, velho O Cachê tá retomando patrulhamento AQT do último 33 Aí, aí, aí Bateu? Bateu Ocupou energético ali, mano O meu acabou Ô, 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 Epifanio E o negócio lá Tu não vai querer não, pô? Do quê? Do Pocotó lá Do site? Não, do Pocotó Ah, vou O site também Se você quiser Eu faço pra tu Não, o site Não dá agora Mas o Pocotó Dá, pô Ocupou um pinote Da construção aqui Do concessionário Boa zona aí Ó, tá diferente Não, e deixa ele se ferrar aí, mano Deixa ele se inscrever BN Só porque ele é meu amigo Eu não vou apagar Só porque o Ramon é meu amigo Eu não vou apagar a mensagem dele Olá, unidade Higienópolis Hospital São Luís Apaguei, pronto Lua Guararapes Culpa minha não Eu não mandei se inscrever Ô, Zé Bucita Mandei se inscrever alguma coisa Ó, o Daniel Zanelli Pula que o Pocotó é chato E não gosto não, é Não gosto não É, Zanelli É da hora A última que é a RU aí Venda de droga São Paulo Vai apanhando esse pinote aí Ou vai no trato Achei do que tem Vamos no pinote Tá o tempo de banheiro É o dia da caixa dali Vou olhar Caralho para o shopping Tá te preocupado com a RU aí Ô, sua merda só arrombada É sério, desgraçado Não vai falar lá, véi Se não vou tomar batalha, mano, isso é mentira. Ô, velho, quer deixar o Neja banindo, ô, Lazari? Qual o caráter geral? Seu retenção estumbo, seu vagabundo, vai trabalhar, ô. Não é esse cara aí, não? O Ramon me xingando, rapaziada. Tem visual. Caixa eletrônica aí. Tem que sair aqui pelo Shopping. Ah, você não gosta de Pocotol não, rapaz. Continuem esses anelos. Obrigado pelo compartilhamento, pelo like, pela presença. Você não gosta mesmo, né, Zanelli? Você não gosta mesmo, né, Zanelli? Vou chamar você pra vir aqui em casa pra ligar Pocotol, ô, Danelli. Pode jogar Red Dead, mano. Vamos arrumar um PC pra você jogar Red Dead com nós, mano. Quero ver. É da hora, pô. Só não dá engajamento. Eu não faço live, assim, iniciando a noite com Red Dead, porque dá ruim. Só no final. É nada, pô. Não, mas quando tem ação, nem quando tem ação tu gosta não, roubar o banco. Roubar. Esses dias nós roubamos o banco, mano. Lá no Red Dead mesmo. Tem saída, Pocotol, aqui sem saída. Tem saída, tem saída. Eles conseguem sair lá por baixo. Sai, 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 sai. Tá? Tria, tria, tria... Tria, tria, tria... Tria, tria, tria. Pericles Jesus, Almeida, de... Pronto, matei ele Já removi Ramon, aconteceu comigo também Valeu Eric, pelo compartilhamento e pelo like Tamo junto meu querido, como que você ta? Não gosta? Então não adianta, quem não gosta não gosta O cara jogou pra cima rapaz Quente é morar a vida da porra Bob não, vou Deu até sona isso aqui Eu e mim também, você acredita? Deixa eu tirar ele aqui do meu braço Mas quem é que esse talão é da rota? Ele jogou Olha o Mike, nossa Ele jogou pra cima aí e já era Fedeu, esse cão fedendo Foi facinho porra Porque ele pulou ali Acho que ele assustou Esse ai é burro hein Bilão É burro pra carai Nossa, eu ia levar ele por trás aqui se eu não levasse Aham Muito burro Peguei arma Toma ai Muniz Manda ai pra mim Vai não, aconteceu comigo hoje Ramon Na live de alguém, do Fel ontem Eu não levei ban É Eu recolhi né O cara sabe que dia vai cantar o show da Tá certo, tá certo O show da Claude É É O cara tá dormindo O negócio lá Quem? Chamar o Sanu vai encarar Foi só isso ai Não, esse aqui é morto já Tá morto Tem um Bilão ali ó O Bilão ali ó No carro Foi baleado? Foi baleado na jaca Faz o seguinte Leva o corpo dele lá pro hospital Deixa lá A recomendação é essa, tá? E o garoto Você vai levar o garoto que trocou ai? Daí? Ou a gente leva? Tem caminhando no open Já aproveita e leva ele pro hospital também Maravilha Põe na viatura ai Que a gente leva o necrotério lá Deixa ai, põe ele ai Ah viu no hospital Maravilha Informa o médico ai Que foi baleado ai Não dá ban não Sem dar ban não Beleza Finalizado Dá pra reanimar Tiro de fuzil dentro da cara dele Pois é A gente vai lá Rota TKS pelo apoio Viu senhores A gente que agradece Valeu, valeu Abraço KRP Caralho Estourou no meu pneu Bilão Peraí que eu tenho Eu tenho Deixa eu pegar aqui Aham Foi dois? Não foi dois Eu tenho Eu tenho 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 Trocai E Trocai O Copom Pinote Canxieta em calço Ultimo 33 KCL R1200 amarelo Individuo Vai subir no sentido Mansões Copom Ô meu querido O que que houve? Doutor Esse aqui levou um balaço de fuzil na carro Segue pinote ai Copom Mansões Pode trazer aqui Antigo 37 Copom Segue passando ao lado do antigo 37 Pode ver que a bolota do zói Ele até saiu pra fora Doutor Ixi Isso aí foi feio hein O senhor já quer revistar Ele tem alguma coisa pra retirar aí Já foi retirada Só vou verificando aqui mesmo se tá sem pulso realmente e colocando necrotério ali Beleza obrigado Doutor Prazer um policial ai A Avenida Paulista novamente Copom Se tira o Tequila Láque SL Paulista Copom Se tira o Banco Central Deixa um policia aqui também Doutor Acerta ai Copom Certo ai esse aqui realmente não tem jeito não Acerto que tem Não né Verifica o policia pra mim Que quente lêa Tem a Avenida Paul Só vou zé Bora guerreiro Sentido 3 de junho ai Copom 3 de mais Desculpa Sentido fazenda Copom Choque porra Bora Parceiro ai o cachorro mordeu Sentido fazenda Fazenda Sentido norte Tem dois espalham no colete E Um espalham no braço direito Vai Sentido fazenda Vai Sem um parceiro É Nascer No colete Palão vem apoiar aqui na troca de tiro aqui na frente do UPA Troca de tiro E ai Roger Vem apoiar aqui Paulo Na frente do UPA Coelho, onde que tá isso? Aqui embaixo no túnel, Paulo. Ô, Rota, é em vocês, Rota? Positivo, onde foi a oponência da R.M.200? Silvia é vermelho, chegou no QTH e quebrou. Tem mais, tem mais, tem mais? É Mike, é Mike, é Mike. Justo, cara. Fica aí com o busco da viatura lá, fica aí. Tá. Tá robôzão aqui, roletando. Pode ir lá, a rede pode ir liberada aí, a rede. Positivo, o que já deram é que ele tá no pinote, é um poe aqui na ocorrência. Fui. E o Ilan? Hum? Bora, Bilão. Bora, amigo. Bora. Posso informar o número da placa? Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Estou trovejando. Esse sururu na casa de Noca aí. Tem um troca de tiro aqui. E aí, Bilão? Estou correndo aqui. Ele ficou aqui atrás do instrumento aqui, ó. Falhou o Mike lá embaixo, será? Não, não, não. Tem uma batida lá. É. No fundo, ó. Tá, Neil. A moto aqui. Ah, é o Mike. Susto. Não, passou outra moto aqui também. É a hora que começou a troca de tiro aqui, tinha um cara dentro do hospital passando rádio. É, é, é que é a verdade. Hum. Oi. E aí, a gente tá indo. Parece que tem outro skyline. Oi. Parece que tem outro skyline. Tinha outro envolvido, velho. Hum. Ó, a hora que começou a troca de tiro aqui, tinha um cara lá dentro do hospital passando rádio, cara. Uhum. Aí, não sei se você tava no meio, né? Começou a passar o rádio, que o caralho lá. Tudo esses cheiraputos a rádio, né? Até a gente, então, sei lá. É, mas dá pra não dar pra cima de novo. Mata esses vagabundos. Aquilo tá... Certamente. É verdade de verdade mesmo. Fica com Deus aí, não. Não faz tudo por... Ah, Leio, amém. Ah, Leio, amém. Tá bom, Bilão. Vambora. Bora, 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 bora. Agora como, como... Chegou até aqui é um mistério. Hã? Como que ele chegou até aqui é um mistério. O quê? Como que o cara chegou até aí, né? Ah, tá. Tô ligado. É um mistério. O bagulho externo, ó. É um mistério. Tum, tum, tum. Estranho, né? Tum, tum. É fantástico. Sim. O que é? Os caras falaram que viam um correndo aqui por cima. Binho, não dorme não, Binho. Os caras da Rota tá lá ainda? Não, tá não. O que você bota que saiu de dentro ali agora? O bom, a brevidade aqui no... No batalhão no 37, É... Tentaram me sequestrar aqui agora, quer ser? O que tem? O 37, onde que é agora? O batalhão mudou, né? Consegue marcar aí que eu não sei onde é não. Nem eu. Sabe de errado. Nem eu. Mudou tudo? Hum, cara. No mapa, no mapa tem. Será que é no norte? Não, o norte é seguir. O departamento de polícia militar tá batendo lá no sul. Onde que é? Não, é a DP. Tá na rede. Aí, ó. É aí mesmo. Militar. Militar. Ah, é a DP mudou. É, então vai. Não, não, não. A DP foi o novo industrial. Boa, Guilherme. Boa, meu querido. Pô, mas pode sequestrar a polícia, não, mano? Não, não, não. O podão quer ser na QTC aí. O mesmo tentou sequestrar o PM fardado? Positivo. Abati os três. Perante as Bíblias... Perante a Bíblia aí, senhor? É nil dessa questão aí, positivo. Não é permitido assaltar o policial militar fardado aí. Ousadia da vagabundade. O mesmo chegou em mim e bem tocou era meu QRA, eu se apresentei. Aí o mesmo mandou entrar no carro. Ele estava com três indivíduos. Não apresentaram arma, eu corri por um cover na parede e apliquei contra os mesmos. PSL, parabéns pela bravura. Mas pega o CPF dos elementos aí e depois pronuncia certinho. Relaxa, é só um poste. É só um arma, velho. É só um arma, velho. É só um arma, velho. É só um poste, é a metade do colete. Eu também não, eu também não. O cara veio dentro do batalhão, velho. É mecânico ali? Pode desembarcar aí, tá livre. Loucura, velho. Ele fez isso dentro do batalhão, senhores? Chegou aqui, eu estava aqui sózinho, né? Aí eu peguei aqui, senhor. Sim, pois não. Eu te falo aí, aí ele... Qual é o teu que ri aí? Qual é o teu patente? É o soldado, aí ele... Então, soldado, entra no carro aí. Quando ele falou isso aí, eu corri. Porque ele não apresentou arma pra mim, eu corri pra trás da parede ali e matei os três. É errado isso aí, velho. Coisa errada aí. Isso aqui, aparentemente, é um mecânico. É erradíssimo, velho. Dentro de batalhão. Opa, desculpa, desculpa. O mecânico aqui tá com uma bloca aqui, é policial agora. É, bloca todo mundo. Entrando dentro de batalhão, não pode. Você verifica isso aí, Bilão. Se eu tô errado, me desculpe, hein. Não, você tá certo, pô. Tá de boa. Você tem algum clipe, alguma coisa ou não? Tá falando morto, aí pode, velho. Tu tem import, mas... E essa bloca aqui, onde é que você conseguiu? Fala morto, aí. Fala morto. Tá doido, Bilão. Fala morto. Porra. Tomou com a Calight, outro? Já. O cara falando morto, nem tô vendo, né, velho. O morto não fala, galera. Eu pedi, não tô vendo. Independente, tá, senhor? Você tá no erro. Os policiais militares aí. Tô falando com vocês aí, dependente, né? Os caras em base de batalhão. É, não pode, mano. Em base de batalhão militar aí. Tinha de armamento ali no quartel ali. A polícia tava fardado? Tava fardado. Eu tava aqui, ó. Tô desse jeito aqui que eu tô aqui, ó. Tão pronto. É mais um erro gravíssimo aí. Ô, soldado. Se tem o... Se tem de avan, tá agora por aí, ou não? Sobe lá, sobe lá. Tô lá. Eu até auxilii, peguei o passaporte dos três aqui no final. Bom, o caso aqui agora tá sem novidade, senhor. Aí é caso de, né, que vocês têm que resolver internamente com os senhores aí. Encaminhar os poucos dos elementos e até o necrotério aí, na viatura dos senhores aí. E já era, fazer a apresentação lá, conforme vocês acharem melhor aí. Tem novidade? Tem novidade, senhor. TKS. Encaminhar os poucos, então, senhor. Expõe da equipe, né, chefe aí. Mas aí já tem um monte de erro ali, né? Os caras falando morto. Ixi, é uma loucura, né? É, vários erros. Você pode pronunciar lá. Fechou, meus guerreiros? Fechou. Fechou. TKS aí, senhor. Tamo junto. Expõe da equipe aí. Com licença. Vamos embora, cara. Vou na viatura de vocês agora. Bora. Mentira, cara. Tô brincando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, porra. Entendi nada, velho. Que angácia. Pô, os caras não podem assaltar a polícia, não, velho. Dentro do batalhão ainda. É, mano. Eles é louco. Mecânico envolvido. Que loucura. Se tivesse uns 50 polícia dentro do batalhão. E o amor à vida? Verdade. Olha aí, olha o eletrônico. Olha o cachorro. A rede. Verdade. É mecânico, mas tava armado, tá no erro, pô. É. O cara parece que pede, mano. Fica pro medo, não. Que engraçado é que quando tu precisa de um mecânico não aparece. Verdade. Um mecânico bandia. Capê, Copom, Fnotti. Fuga da registradora. Mesmo aí, próximo ao posto da praia. Posto da praia, lá no antigo rodo. Vou desmarcar aqui. Gol, coloração preta aí. Gol, fechou? É um gol. Gol preto. Avenida Rio Branco, Copom. Tá aqui na frente. Segue pela Rio Branco aí, pra cair em ativo o Facebook. Que tá vendo aqui aí. Aí, segura, segura. Só segura que tá vindo. Segue pela Avenida Atlântica. Aí, tá retornando. Vai ficar o carro dele de Tragões. Tá peraí, Kit. Aqui vai modular pro senhor. Esquece, L? Permanece, Copom. Segue subindo o Shopping Gotemir. Bem lembrado, Ericsson. Pode não. Aí, entrou o túnel do Shopping, Copom. Onde não tem saída, KSL. Não tem saída no local. Unidade, faz o cerco. Faz o cerco, unidade. Faz o cerco. Não tem saída. Faz o cerco. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Pulou, pulou, Copom. Pulou, pulou. Vamos pular também. Vambora. Segue, Copom. Atrás do Shopping. Sentido Arcades. Pega o hospital Ciro e Libanês. É lógico. Vamos também, hein. Menina Rio Branco dobrou a esquerda. Possivelmente Pico da Árvore. Pé, Copom. Vai cair lateral do Embulho das Artes. Museu. Boa, Ericsson. Boa, Ericsson. Segue, Copom. Descendo 23 de março. Dobrou a direita. Sentido o Monumento Inês. Direita novamente. 9 de julho. Lateral do Embulho das Artes. Vai cair. Dobrou a esquerda na 9 de julho, Copom. Sentido o Litoral. Direita novamente. Sentido o Facebook. Dobrou a direita na Rua Cantareira. Sentido a Avenida Rio Branco. Segue Rio Branco. Sentido o Hospital Ciro e Libanês, Copom. Dobrou a direita. Possivelmente Pico da Árvore. Adentro o Tietê, Copom. Sentido o Litoral. Funio da Anchieta, Copom. Funio da Marginal Tietê. Sentido Anchieta. Eita, tá retornando. Pegar Tietê novamente em Tito Cidade. Três likes pra 100, família. Três? Falça de acesso à direita, Copom. Vai cair lateral do museu. Possivelmente Pico da Árvore. Eita novamente sentido Joalheria. Passou Joalheria. Vai cair na Atlântica, Igrejinha da Atlântica. Segue subindo Antigo Batalhão. Antigo 37º Batalhão. Vila Mariana. Segue descendo Vila Mariana, Copom. Avenida Paulista. Sentido Campo de Golfo. Contrado Campo de Golfo. Segue Avenida Paulista. Vai cair cemitério, Copom. Cemitério. A esquerda segue descendo Avenida Brasil. Dobrou direita. Vai cair na Guarapiranga. QTA dobrou direita. Segue subindo. Vai cair no cemitério novamente. Avenida Rio Branco, Copom. Segue descendo. QSL sentindo Campo de Golfo. Nessa QTR, Copom. Em frente ao Campo de Golfo. Sem alteração. Passou Facebook. Sentido Hospital Ciro Libanês. Sem alteração. Dobrou direita, Copom. Vai cruzar a 9 de julho. Lateral do Embu das Arras. Em frente ao Embu das Arras. Sentido vermelho pela 9 de julho. QTA dobrou direita. Vai cair paralelo ao estacionamento laranja. Retornando em frente ao museu, Copom. Em Budas Arras. Dobrou a esquerda, Copom. Na 9 de julho. Coletando o estacionamento laranja, Copom. 23 de mais sentido praça. Dobrou direita. Estacionamento em frente ao vermelho. Vai saindo a 23 de mais novamente. QTA permanece em estacionamento. Possivelmente vai cair paralelo à construção. Capotou, Copom. Capotou. Não, capotou para o impé. Ele rampou, eu fui cercar e ele rampou. Capotou, Copom. Pireu furado já. Eu pensei que ele ia vir aqui. Eu não imaginei que ele ia rampar, tá ligado? Bora descer, foi cerco mesmo, capotou. Eu ia fechar ali. Bora aí, tiozão, desce aí. Não, não, não. Isso aí foi o cerco, você capotou com o cerco e bora descer do veículo aí, fiote. Você capotou com o cerco, o cara que jogou o carro na frente de outro. Não, não, não. O que jogou o carro na frente de outro, tiozão? Pelo amor de Deus. O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso? O que é isso que você está falando? Meu Deus do céu. Permissão para código 3 do pneu aí? Ele capotou? Capotou, senhor. No cerco ele capotou. Ah, então pode estar na frente dele aí, já deu o que tinha que dar, já. Tinha passando a praça e fura o resto do pneu aí. Toma, ele equiliba para mim, hein? Não foi dele, ele foi descer as escadas e eu fui cercar o... É lógico, é lógico. Deu de frente, pô, na hora. Eu ia cercar lá onde o pessoal costuma passar, né? E ele rampou. Infelizmente, não é culpa minha. Ficou, ficou, ficou. Vou ficar aqui, eu vou te perseguir. Positivo. Se segue aí, sentido... Desceu essa ali fora, maluco. Positivo. Valeu, Ericlis. Caso chorar... Já tem... Se chorar, eu tenho prova. Eu também tenho, agora já era pra ele. Curou mais um. Vai parar lá, vai parar. Ele vai estacar no mar. Bonfim é de boa, mano. É... Vai mesmo? Antiga, B. Ou... Eu acho que esse não tá arrumado, não. Ele não vai longe, não. Deixa ele... De repente, tá sem como... Abininha 3 de mar. Pra chorar assim, acho que não. Qual é a situação aí, Roger? Sei lá. Vamos estacar no mar dele. Eu vou correr pro pêco. Eu cheiro, informa. Mesmo tá na mão aqui, copão. Desmaiou no... Com uma batida. Não batida. Mas não... Tirou aqui. Já era comediante. Já era comediante. No shopping. Aliás, você recusou esse pneu. Esse cara aí vai dar... Vai dar uma cloud. Comprou o da frente agora? Tenta colar nele e pegar o anel, o negócio. Vou ter o comando. Vamos lá então, né? Fazer o que? Vou estar jogando aqui, TH na rede. Preciso de um apoio de uma viatura pra conduzir o mesmo, hein? Por aí, por aí. Olha, desloca lá pra... Pra conduzir aquele lá. Acho que eu fico nesse aqui. QCL. Vou fechar aqui só pra ele não passar, ó. Ele vai se tacar no pier. Ele vai se tacar no pier. Vamos com o TH do último elemento. Jogando na rede aí, copão. QCL, TKS. Pois é, que ele vai se tacar no pier. Possivelmente o mesmo vai querer se tacar no pier aí, que é sério, pô, mano. São esses mesmos que faz isso aí, será? Mas com uma certa aí, mais indivíduos pelo que tem H e precisamos de apoio. E esse confronto aí? Tá na rede. Nossa. Pesou pra mim aqui agora, mano? Pra mim tá suave. Oxi. Peraí, Bilão. Desembarca ainda não. Desembarca aí, desembarca aí. Põe na viatura, Bilão. Ô, Gerra, põe na viatura e vamos levar pro pesto lá de aéreo. Sem nada, cara. Agora tá sem nada, tá sem nada esse cara aqui, velho. O outro vai se tacar no pier lá. Ah, mentira que ele vai fazer isso. Vai levar pra roupa aí, ô, comando? Devia ter um IMLzinho, né, pra nós deixar. Deixa no necroteto, leva embora. Duas mulheres atirando. Olha o Bilão. Ixi, Mari. Amarrado, hein? Só isso, Paulo. Né? É. Tá vendo aí, né? Ué? Ué? Ah, é o Bilão da barca do... Do... Do comando? É o Tenente Nantes. E aí, Nantes? Beleza. Ô, Paulo, deu ruim lá, mano. Você viu? O quê? Mais cedo lá. Na onde? Que eu te mandei lá no e-mail. Mandou agora? A situação é exce. Não, mais cedo. Mais de... É umas 7 horas. O Tenente Nantes pra mim comandou. É situação resolvida, indo pro necroteto. Ah, a hora que você subiu lá, né? É, mano. Você viu lá. Ah, tá, tá. Eu vi, eu vi. Depois eu te... Eu te tive que fazer, mano. Beleza. Mesmo aqui bateu o beijo. Tá voltando agora? Ô, mano. Esse guia é só agora. Caralho. Deixa com os médicos, eu nem a cortei, ele já era. Tá livre. Vamos. Tá vindo o caldo doutor ou não? Mas o Chia tá comando. Tem quantos policia na barra do senhor aí? Quatro. Quero ser. Beleza. Esperando. Tem um Nantes falando batalhão também. O Nantes tá comigo. Já vai, Paulo? Ah, eu tô querendo, Billy. Eles vai ficar até uma hora, né? Ah, eu vou ficar aí, mano. Os caras metendo a mão no rádio ali, viu? Uhum. Bora. Fica esse aí, ô, comando. Olha, meu filho. Tamo junto. Tem que arrumar a farda só, eu acho, né? É, tem que levar lá no batalhão. Não, tem a lojinha aqui, ó. Ah, é verdade. Ah, tem um Zuluzinho na polícia, né? Como sempre. Os caras fazendo coisa feia, né, mano? Ah, não sei. Lá do outro lado a gente não vê essas coisas, não. É, fi. Tem que ver que não é passo aqui. Libre. A única turma que é de boa lá é do Takashi. É verdade. Ah, ai, ai, desculpa. Estou emocionado. Estou com sede. Ele sabe qual que é a roupa? Posso, vem lá. Nossa. Que capote, velho. Tieta, comando, consegue deslocar até a lojinha aqui na 25 de março? Mas, Chivo, só vou entregar esse cidadão aqui no HP e eu já desloco ele. Vou da QTA, família. Rapaziada, vai lá no Gerrard. Ô, Gerrard, você vai continuar aí? Eu acho que não. Não? Eita, tu vai? Não, já vou, mano. Porque eu peguei a guarda-cila. Eu também. Amanhã eu tô na... Judiciária. Bilão, você vai morrer, Bilão. Escorreria. Aí, Zé. Passa um pra cá, comando, que o Gerrard vai dar QTA. Passa. Eu vou? Vai lá, vai lá, corte. Isso é eu passar aí, comando. Filão, vai de terceiro homem ou não, antes vai de chefe de barca, hein? Fechou. Senhor, esse TKS aí, até amanhã, viu? Valeu, até amanhã, Paulo. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, Gerrard, tamo junto. Filha da mãe! Ele não fez isso, não. Ele morreu. Eu comecei a desmaiar. Depois eu cobro, depois eu cobro. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos pelo carinho, pela presença e a participação de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. Amanhã tamo de volta, rapaziada. Minha continência, respeito. Valeu. É nóis. Valeu, Gustavo. Até amanhã. Se Deus quiser, tamo uma família. Tamo junto. E é isso, rapaziada. Valeu. Fui, é nóis.